É... considerações aí... Alguém quer fazer alguma confissão pra todo mundo ouvir? Tipo, umas coisas chocantes que o Vidal queria ter falado 2 dias atrás e não falou no Dishonored e não... E não falou também no strafe, não estragou o negócio... Vamo tacar no PUBG que é mais devagar do que os... Que esses outros breakneck na vida. GG... Eu falo, assim que a gente abrir o bagulho eu começo a tacar umas paradas, uns detalhes que eu não taquei nos últimos dias. Só? Eu já dei ready, você já deu o...? Não, eu tô escrevendo um momento só aqui, mas eu vou dar ready. Nice. Assim, a gente vai entrando, eu espero que o jogo não trave pra me zoar. É, eu também espero que não, rapaz. É, sempre a primeira vez que eu começo uma partida ele sempre... Começa travando, cagando, ainda mais que eu dou out tab, realmente, no começo. Daí ele não carrega porque ele é bugado. Aí eu fico chateado, triste. Enquanto isso, vou ver no celular... Meme Kitchen, a gente tem mais memes. Afinal, Meme Kitchen... O que mais eu tava esperando encontrar? Receita de bolo? Só porque Kitchen? Meme Kitchen? Cara, a gente pode fazer uns memes de receita de bolo. Ai cara, que piada do caralho. É engraçado, quando você olha no Instagram, você vê as paradas, né? Daquele jeito. A foto de alguma guria aleatória que você conhece. Tipo, 300 curtidas naquela porra. Daí a foto de um... De um cara careca que faz palestras aí da vida e... E autos business, né? Daí tipo, aparece, sei lá, 10 curtidas. Tipo, o cara que faz uma parada séria da vida, 10 curtidas, uma mina aleatória que... Que fica tirando foto, fazendo coisas cagadas da vida aí... E 200 curtidas. É tão legal. Simples resposta. Homens héteros gostam de peitos. Simples assim. Isso. Homens héteros gostam de peitos. É aí que tá a resposta. Chute em range... Range... Não, acho que tá mais pulando menor do disposable. Simples assim. Onde? Onde que a gente vai, caralho? Sei lá, querem cair no secretão do... Pronto, só pra todo mundo saber agora no YouTube. Vamo pro bunker de secretão da chute em range. Galera, aí tem um bunker que ninguém vai, rapá. Ninguém nem sabe desse bunker. Galera, vamo tudo pra escola. Vamo estudar, bandos de vagabundo. Vamo. 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 Muito bom. Massa. Muito bom, cara. Eu me divirto fazendo essas bosta, meu amigo. Geral. Geral. Quem me conhece? Meu Deus, você invocou o bonecão de posto aí. Bonecão de posto. Cara, é que tipo... Esse é meio o crime da live, né? É ficar trolando os outros no voice chat geral do PUBG. E falando do crime, cara. Crime é igual rap. Rap é minha alma. Deitem-se no chão. Abaixem suas armas. Não. Pegou a referência? Cara, tem um jeep aqui na frente, porra. Vidal, você pegou a referência? Não, não peguei, desculpa. Não precisa da voltagem. O áudio tá meio baixo. Eu tinha falado do crime, né? Que é igual ao rap. Mas... A gente também pode dizer, é o crime. É nóis. Mas então, assim que eu te pegar o bagulho aqui, tem um jeep ali na frente. Não tem jeito. Pode pegar o primeiro medkit aí. Se tiver outro, eu pego. Combinado. Pronto, eu tenho uma sequel. Eu já sou comunista. Obrigado. Porra, dando sorte, velho. Duas caras hoje. Bandagem. Porra, ele tem uma... Não, esse aqui é... Pô, não é nada. Deixa eu falar. Compensator. Aren't you compensating for something? Não tem nem uma arma aí. Não, não tem. Vamos pegar o jeep ali na frente, cara. Somos socialistas. Não tem nem comida. É um tiroteio ali na frente, cara. Você pega o jeep que eu vou aqui pras casinhas do lado, tá? GG, né? Liga automática. É porque eu não tenho nenhuma arma de longa distância. Se eu fosse aí com você, eu não ia ser último pra nada. Eu também não vou ser muito útil pra começar a levar tiro, mas beleza. É que eu não entendei como fight back se você começasse a levar tiro qualquer coisa, então... Aurélio, eu só quero saber de uma coisa. Qual que é o título que você colocou pra essa live? Putz, será que eu terminei de preencher o título? Vamos ver. Eu terminei de preencher? Dois trouxas versus o mundo. Eu tenho que mudar pra três, né? Três trouxas agora. Agora são três. Pois é, né? O número de trouxas aumenta. Aumenta pra botinha. Tô vindo no carro. Sou eu, sou eu, sou eu. Puma, 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 puma. Deixa eu dar play aqui na live. Puma, 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 puma. Só pra eu ver se ele tá indo aqui o pug... Ah, tá, tá sim, tá sim, tá indo. Esquece. Beleza, tá mostrando certinho. Alguém já foi dentro do bunker? Eu já mudei o título pra três trouxas ainda não mudei. Agora mudei. Tô indo pro bunker também. Três trouxas versus o mundo. Ô, velho, eu não tô tocando alguém quer K aí. O que que você falou, meu bom jovem? Quem quer AK. Nossa, velho, tá só chiando aí. Quero Slenderman. Ah, tem lá. Eu perguntei o que você quis dizer, meu bom jovem. Tem uma cara aqui, Vidal. Vidal, tem uma cara aqui em cima. Pode deixar ele. Pode deixar ele, vai vir pegar. Tem uma cara aqui já. Tem uma cara aqui já. Você quer? Não? Tem uma cara... Eu não quero, eu tenho uma M4 aqui embaixo, não preciso de carro. Não curto jogar com ela não. Nossa, arrasta o tiro. Ah, sim. Mas cara, mas quando acerta... Tem uma... uma... car também não? Ah tá, né, eu pego. É boa, velho? Boa. Ela é boa, pelo menos você acertar. Não, tá, acho que é tipo, você pega a... Você pega a... Você pega a cara, atira uma vez no cara, atira toda a vida dele. Vinte vezes pega o rift e tenta tirar. Puta merda, eu tento pegar uma... uma foca na arma, eu pego tudo menos a arma. Vidal, tem mais alguma coisa aqui embaixo? Não, perto não tem, cara. Pelo menos eu não olhei muito. Agora sim. Backpack também, então. Eu já tinha Backpack nível 2, então pra nós. Aquele coach super da hora. Aquele coach mega estiloso. Exato. Trench coach. Valeu a pena vir aqui, você tá pelo topo. Cara, eu tenho uma boa notícia. Qual é a boa notícia? Mini 14. Cara, eles tem que rebalancear de novo o spawn. Porque agora o spawn tá muito forgiving, na minha opinião. É, mais ou menos. Mais ou menos. Cara, sim, tá vindo em Mini 14 e tomigando toda hora, são armas ótimas. É, na real. Tipo, se tivesse... Igual antigamente, caia um pin tudo quanto é canto, sendo que eu acho aquilo lá quebradão. Também não... Não faz aquela diferença. E aí, tá precisando do bala da AK aí, velho? Eu tenho aqui. Ah, preciso não, mas se tiver 556 eu agradeço. Caralho, que dá. Filhão, faz isso não. Filhão. Filhão, não faz isso não. Caralho, meu áudio não tá saindo. Seu áudio não tá saindo no microfone por algum motivo. WTF? 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 Isso aí. A gente já tá dentro da barreira e olha que a gente tá bem... no centro. Ah, então galeras. Só cuidado que tá explodindo as coisas aqui perto, tá? Então... I'm aware of that. Alagbar. 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 Só pro bot do Youtube dizer que eu tô apoiando terrorismo e fechar a live. Alagbar. Caralho. Tudo bem, eu tenho o first stage kit. Barbeiro do caralho. Pega o first stage kit aqui no chão. Ah, eu já peguei, valeu. Alagbar. Ele ficou assentido aí depois que te atropelou. O cara me atropelou ao vivo. Puta que pariu. Eu só comecei a gritar. O senhor é bom. Já passou no teste do Detran? Bom, mesmo que basta um teste faz essas porra, né? Não esquece. Nem comecei... Nem comecei o teste do Detran ainda, rapa. É, esse microfone não tá funcionando em game, tá? Só pra te avisar. Cara, que bosta. É, ele tá encheando pra caramba. Em vez de funcionar, ele fica... Me explica, por que que o meu microfone tá normal no Discord? Sei lá, cara. Da ESC, Settings, vai lá em... Sound, provavelmente... E... Foda-se, vocês estão me ouvindo nitidamente bem no Discord, né? Então... Sim, mas... Tô malendo. Puta merda, hein? Tô sendo na pior hora. Para onde nós vai? Boa pergunta. Vamos esperar a construção de fírculo fechar, cara. Porque a gente tá bem no meio. Bom, depois desse português, eu deveria ter ido pra escola. Ah, mas... Vamos nesse apartamento no meio do nada aqui? Vai, pode ser. Mas vamos luxar essa casa da frente primeiro. Eu já luxei. Vamos luxar tudo aí. Já? Já. Essas casas da frente aqui, inclusive? Sim. Tá bom. Viu só, cara? Eu não te atropelei. Isso é o feat do dia, eu não te atropelei. Cara, eu ter atropelado a Aurélia foi uma bosta, porque eu comecei a frear lá atrás. Eu não fui engraçado pra porra, só te digo isso. Eu comecei a frear lá atrás, mas a porra do carro não parou. Eu percebi, ainda me acertou. Foi bem legal. Eu acho que eu costumo sozinho. Tá, tem alguma parada aqui no chão. Pega você. Vira nível 2. Apossitamente qualquer SMG eu tô aceitando. Menos Uzi. Também. Eu pego isso aqui, já que eu não tenho nenhum. É porque Uzi caga, se não cagasse... Car... 98... Onde? Não, eu só mencionei que você colocou caga. Pra cá. Caga, daí eu falei caga de 8. Então tem aquelas casinhas ali na frente, entendeu? Lá. It's not real lot. Caralho, no primeiro círculo, já morreram mais de 40, cara. Tem um capa 1 aí, aí fora, velho. Que porra, um capa 1? Aqui atrás, ó. Deve ser capacete. Cacacete. Valeu. Cacacete. Carro! Carro! Sou eu. Tô tirando ele do galpão. Ai ai. É, porque você não vai querer, tipo, andar por 2 minutos de novo pra chegar ali, né? É. Talvez. Mas então... O que eu tava dizendo é que eu esqueci. Foda-se. Já tava dizendo que eu esqueci tudo, caralho! Porra, Jamelão! Irineu! Você não sabe nem eu. Ah. Você não deu nem chance de eu falar o Irineu. Você não sabe nenhum. Exatamente. Deixa eu dropar esse Stove Gage aqui. Então é, eu encontrei um Scar aqui. Alguém vai querer. Sem a munição, mas eu já peguei. Ah... Não... Não... Eu tô bem. É, eu já tenho a Mini 14, não vou querer o Scar não. Onde, Aurélio? É banheiro. Dessa casa com toda. O GL. Galera, alguém tem Gas Can aí? Graças, Chico. Retém Gas Can aí. Prioridades do Vidal Armas ou Gas Can? Gas Can. Gas Can, exatamente. Alguém tem munição 556 aí? Não, eu só tenho um Clip que eu tô usando aqui. Eu tenho... Tá. Eu tenho uma munição de 762, se você precisar. Ah... Não preciso, né? Porque eu tenho... Vai querer, tipo, Compensator pra... Passar o Shrack? Tem uma K aqui dentro. Uma K eu quero. Quero, 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 quero... Não sei que merda. Nossa, eu vi o seu sonho expulando um monte de vezes. Isso foi engraçado. Mano, olha aqui as Cracket! Droppou alguma coisa? Porra nenhuma! Não... Vagabunda! Não caiu nada! Não caiu nada! Puta que parada! Tá, eu já fiz um Big Smoke Order aqui. Alguém vai querer um Flash Rider de Assault Rifle? Não. Não aceito. É que você tem de Quick Draw Mag de SMG? Não. Eu tenho a mais. Quick Draw Mag de Assault Rifle... Ah porra, não tem como botar Flash Rider... Peraí... Peraí... Houve outro carro na distância. Mas ele tá bem distante. Marca um lugar aí! É... Então vamos esperar o... Puta... É... É... Tem nego lá com certeza. Vamos se esconder aqui... Nesse lugar cagadão. Não não, você tem que esconder nessa casinha? Tá bom, beleza então. Ou será que se esconde num outro lugar cagadão? Ah, não quer na casa aqui na frente? Peraí... Peraí... Essa aí... Essa aí foi... Ah não, não foi não. Não. Não foi. Cara... A gente já venceu o jogo aqui uma vez! Ah então sim. É isso que eu ia falar, eu lembro. É que eu não te venceu. Foi muito desespero isso aqui. Foi muito louco. Mas cara... Tipo aqui lá foi louco cara. Foi da hora pra caralho. Foi uma das primeiras vezes que a gente venceu. Foi uma das primeiras vezes que a gente venceu. Foi a minha primeira vez que vencei. Que foda. Passa rapaz. Foda bem caralho. Merda. Cara, mas foi a firefight mais adrenalina no jogo até hoje essa aí. Cara, foi louco cara. Aqui a gente tava lutando contra três grupos dentro dessa casa. E a gente ganhou. Vindo de cada lado, isso que era pior. E daí tipo vinha carro, tá ligado? Vieram uns dois carros aqui dentro. Foi insano aquela merda. Tipo African Warlords essa porra aqui. Foi quem? African Warlords. African Warlords. African Warlords. Far Cry 2. Só os carinha chegando a gente atirando igual desesperado. Você já jogou Far Cry 2 na última dificuldade? Na última não. Cara, é bem assim. Mas eu deveria colocar na última dificuldade cara, que tá muito easy aquela merda. É, eu tenho o Far Cry 2. Cara, é um bom jogo. É, mas eu nunca fui. Mas é tipo assim, ele é meio David cara. E tipo, tem umas mecânica dele que é meio retardada né. Mas velho, é revolucionária cara. É tipo... É, por época que lançou cara. Até hoje não tem, tá ligado? É o melhor fogo em videogame até hoje. É, sim. É, nem os sucessores não conseguiram fazer melhor. Sim. Aham. Esse aqui é tipo muito louco. E tipo... Cara, é engraçado. Por tecnologia do tempo cara, foi o melhor Far Cry que já lançou. Por tipo, at the time né. É. E cara, o que que eu posso dizer do Far Cry 2? É tipo, ele tinha tanta animação. Mas tanta animação, as animações eram de qualidade. Sim. Hum. Tipo, eu lembro que o cara tapava bullet hole na mão velho. Tipo, a brutalidade era louca. A verdade é que o Far Cry 3 e o 4, eles foram mais pro lado do arcade da ação do que... Do War Simulation que tava a porra do 2. Ah, não era muito War Simulation, porque a balista que era meio bizarra. A balista que na verdade era hitscan no 2, então... Ah. Tecnicamente não dá pra dizer que a balista que era zoada. Bem que nos outros ainda é, se eu não me engano, a maior parte de scan menos flash. Se eu não me engano. É hitscan, então tipo, fuck mate. Só que tinha aqueles aspectos da arma. Da arma quebrada, da overheat, da gem. Exatamente. O jeito que os caras detectavam, era bem interessante. O negócio é você tá doente, tem que ficar pegando medicamento. Onde? 300 tem um carro passando. Eu subi do morro ali. Você acha que foi pro galpão? Pergunta pra ele se ele foi pro galpão. Foi pro galpão? Responde filho da punta. Ah, ele... Não vai, legal. Não vi se ele foi pro galpão. Tô falando que ele... Ah. Ele subiu lá, mais um na frente, mas dá pra ele ir pro galpão. Putz. Ah, tá. Beleza. Ah, qualquer coisa você não vai encontrar muita coisa lá, então. GG. Não é immediate threat. Eu tô olhando aqui pra trás da gente, porque só falta aparecer um nail aqui pro palco. Amianças. Engraçado. Ah, tá fechando a barreira aqui, a gente tá de boa pra enquanto. Qualquer coisa a gente volta pro bunker secretão e tamo de boa. Cara, isso aqui na vida real ia ser muito tenso, rapá. É o bunker secretão. Cara, isso aqui na vida real seria Rio de Janeiro. Rio de Janeiro não tem o sole purpose disso, né? É, mas diariamente eles passam por isso aí. O meu sonho, né, quando era criança, era, tá ligado? Comprar aquela versão Pirate Island GTA Sanders, que era Rio de Janeiro. Só. Cara, no GTA... O melhor GTA... O melhor GTA que eu já joguei é GTA BOP. É. E daí a gente se vindo, pensei que a gente botava aquela porra no rodado. O outro moto? Olha os arrombadão de moto. Eles tão passando reto aqui. Isso aqui é atirar. Acertou tudo. Acertou tudo, né, velho? Tá certo. Caralho, eu gostei. Acertei dois, acertei dois. Tô falando que esse varmite rifle aqui é bom. Varmite não, é mini 14. Esquece. Falado demais, foi lá. É, nossa, era bom mesmo. Os arrombadão tão indo lá, tem mais... Mais nego lá. Mais nego lá em cima. Exatamente. Deixar os caras se matar lá em cima. Cuidado com as costas aqui, velho. É, ó. É, eu tava olhando o flanco. Tem muita falta aqui nas nossas costas. Sim, os caras aparecem aí, a gente nem vê. Tô tentando ficar num deck que a gente não... Água abaixa na bunda. Ai, caralho. Cida puta, velho, tirou. Não, cara, isso é da montanha. É... 120. 120. 120. Atrás de nós. Sim. Tá desambulado. Não, o tiro tá vindo do outro lado, cara. Negativo. Tá tirando lá do galpão, velho. Pior, lá do galpão mesmo. Preciso de magic witch, alguma coisa, velho. Esse cara tá tirando carro pra ajudar. Pra eu voltar pro bunker de secretão. Partiu. Eu vou tirar o carro daí, tá? Preciso de me rematar mesmo, cara. Tá na perto daí. Nossa! Tem headshot nele, dessa distância, velho. Ok. De cara, caralho. Salva o carro, não vai explodir, pelo menos. Tá na perto daí. Nossa! Eu só tenho o mira duas vezes, eu não consigo ver ninguém dali. Filha da puta, ele me acertou na cara. Eu não acertei alto. Caiu. Um deles caiu, um deles caiu. Tem outro no galpão. Tô dando bandagem, cara. Puta, me acertou. Me acertou na perna. Tô usando um monte de bandagem, pera aí. O amigo dele lá. Ah, não. Ele me acertou no peito mesmo. Agora carregou o dano do colete. Cara, precisa de vida, caralho. Tô usando todos os bandagens que eu tenho. A bandagem agora é o único. Meu filho, é melhor a gente pegar o carro e... E vazar. Vazar correndo. Pode pegar o carro e vazar? Ô, caralho. Noca outro cara alto. Velho do céu. Cadê o carro? Cadê o carro? Tá aqui atrás. Galera, já vai pro carro. Vai, nigga. O que? Mentira, eu tô indo. Ai, porra. Depois vão pro bunker secretão. Você precisa de vida? Você tem image kit? Não, não, não. Pega um aqui. Pega um aqui e já dá erro. Ô, galera, a gente tem que ir rápido. Porque se eu tô ligado por trás, tá fudido. Eu tô ligado por trás. Agora sim. Vai, vai, vai. Vamos pro secretão, né? Isso. Para o secretão. Agora pau, velho. É mais rápido que dá, cara. O cara já tá no... O shift. É, tudo taca ali pau aqui já. Eu sempre ando com o shift nesse jogo. Sempre. Eu tô me impressionado. Porra, eu levantio da casa. Eu levantio da casa. Eu levantio da casa. Percebi. Na primeira janela. E na segunda janela também. Eu vi. Tá na porta. Merda. Ainda bem que erraram. Acertaram alguém. Me acertaram. É. Acertaram bem o motorista. Como é que acertaram o driver e não... Cara, cagada. Na nossa frente. Indo no... 240. Cara, essa é a nossa melhor chance de sobreviver. E cara, eu só tenho um clipe de... M4. E tipo, em um forte. É, pistola, tá ligado? Aqui dentro. E não tem arma automática, carai. Tem um clipe já automática. É pistola automática, só. Não. Tá bom. Nossa, mas eu fiquei impressionado, caralho. Eu atirei em dois negros lá em cima. Só ficar segurando aqui. A menos que feche outro lugar. Provavelmente vai, na verdade. Sendo bem sincero. Mas... É uma chance que a gente tem de... De ficar um pouco mais de boa. Pelo menos por enquanto. Pronto. Vamos ver onde é que vai fechar essa merda. Vamos correr pra cá, galera. Ah, beleza. Cagou. Partiu em contatempo? Sim. Enquanto aqueles arrombadão não tão aqui ainda. E muito cuidado com esse carro aí, porque ele já tá meio baqueado. Cara, não vamos de carro. Cara, a gente vai ter que passar a pé pela shooting range, né? Ia ser uma péssima. Carro ainda mais sucesso. Carro ainda mais sucesso. Carro ainda mais sucesso por enquanto. Eu odeio dizer isso. Mas é. Ainda mais que ele tá todo fodido. Passar o mais longe possível da shooting range. Passar o mais longe possível da shooting range. Eu não quero negócio nesse lugar. Não. Nem vamos trocar, cara. Só vamos. Tá, vamos pegar o canal ali do lado. Ali do lado? Tem um jeep ali do lado. Sim, eu vi que tinha um jeep. Por isso que eu falei. Só vai. Não vamos precisar mais de... Muito, né? É objetivo. Beleza, fim da linha. End of the line. Opie. Entra aqui logo, porra. Também, porra. Tem munição aqui fora. Tens começando a batirar. Só. Também. Ninguém viu. Ninguém vai ver. Não tem munição 556. 556? Eu também não tenho. Ô, velho. Você tem munição 556? Ô, Yung-Ri. Tá no chão aí. Pra mim. Fala pro Yung-Ri que esse avatar dele tá... Valeu, cara. Grande AK também. Ô, velho. Deu muito azar, velho. Não consegui pegar uma arma, velho. Não achei nenhuma. Tá foda. O que eu tenho aqui é esperar os caras rusharem pra cima de meio da 12 neles. Cara, esse round foi tão sangue nos olhos... Mas tão sangue nos olhos... No primeiro... No primeiro... No primeiro... No primeiro círculo... Tem um carro passou lá embaixo, vindo pra cá. Deu 40 pessoas. Não, não vai vim pra cá, não. Vai. Não vai. Aqui não. Nesse lugar exatamente não. Ele vai passar pra outro canto. Olha a merda. Que ilha da puta. Tá escondendo umas pedras. Parou lá. Tem um... Knocked out. Boa, boa. Deita um. Deita um. Tem outro grupo chegando ali ou são os mesmos, cara? Nossa, ele levou dois tiros e não morreu. Passou uma moto aí. Porra. Você errou dessa vez. É, não vai mais. Vai tendo madeira. Lá na árvore tem. Tá descendo pro carro. Vai pegar carro. Opa. Continuou na gente. Então sim. É AK. Deu um tiro. Ah, GG. Knocked out. Boa. Um doido. Tem um na pedra lá. Subiu, subiu. Tá na árvore. Puta. Mais uma mudança. Mas que é um tiro. Os caras estão se matando hardcoremente. Lá na outra casinha. Os caras estão se matando hardcoremente. A direita. A casa é um atital. Acho que é uma casinha mesmo. Mas os caras estão se matando hardcoremente. Só colocando umas bandagens loucas aqui, é nóis. É o crime, é nóis! Tem um cara na casinha lá do outro lado. Knocked out, by headshot. Porra, tinha que ter o máximo de knockout, né velho? Tinha. Mas olha só, eles estão quase sem item médicos. É que vai acabando rapidão a sua vida, quanto mais você vai tomando knockout, uma hora eu acho que o cara morre direto sim. Deve ser tipo, lá pela quinta vez, eu acho. E de uma forma ou de outra, eles estão quase sem item médicos. Você viu que tinha um cara lá atrás? Tem um cara lá na distância. Eu vi um cara lá na distância sim. Também, também. É, daí tem uns caras se matando na casa lá em 210. Peguei as minhas caras, ele fica os caras caírem correndo, metralho eles. Os caras estão se matando na hora de cor mil naquela casinha, o maluco acabou de cair. Ó, o cara levantou. Tem uma aqui na pedra, na foda aqui, na foda aqui, velho. Aqui na direita, aqui na direita, aqui na direita, aqui na direita, ó. Na pedra aqui na direita. Tá roxando na gente aqui, tá roxando na gente. Tô vendo, tô vendo. Tá vindo aqui. Direita, 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 vindo um knockout. Ah! Merda! Você falou direita, achei que era esse moleque. Puta. Foi mal, foi mal. Eu peraí, Juan. Eu tenho magic kit. Tem umas bandagens aqui. Ah, toma aí pelo vacilo. Cara, eu atirei no Russian que era moleque. Acontece. Chegaram a lutear o cara. Eu não tô sendo de filho. Preciso de vida agora, né? Eu tenho bandagem, mas bandagem... Tá bom! O cara ali fora morreu com quatro first stage. Já peguei aqui. Quatro? Dá um aí. Eu vou dropar aqui pra vocês. Pô, mas e aqueles arrombadão que estavam lá atrás? Eu dropei todos, esquece. Esquece. Dropa mais um. Pronto. Os que estavam lá atrás eu não sei. É só aquele ali que eu sei. Tipo, só o que tava aí na frente, que eu catei os magic kits dele. Não tem como eles terem morrido, cara. Não. Acho que eles tão olhando pra gente ainda. Não pode ser. Olha só a cagada. Olha lá a cagada. Os caras tão lá trocando tiro com alguém. Ah, mas eles tão quase sem vida, né? Eu nocautei os dois. Estão, estão. Cara, a sorte do cara ter quatro magic kits que veio aqui, mano. A sorte. Isso aí provavelmente salvou nossas vidas. Cara, o círculo tá fechando aqui. O círculo tá fechando aqui. Isso aí, eu já tinha percebido isso antes. Por isso que eu tinha falado da cagada. Cara, eu escolhi bem o lugar, meu Deus. Pois é, essa casinha aqui é um plano bom, velho. Cara, essa casinha sempre... Ih, caralho. Se isso aí for tiro de SKS. Se for tiro de SKS. Foi na gente? Não foi, né? Não, não foi na gente, mas... Cara, cara, 210. 210. Tava correndo pra baixo da montanha. 10. Tinha um negro 210 correndo pra baixo da montanha. 210? É. Você ali na árvore? Não sei, cara. Só vi alguém correndo, mas eu não sei. Perto da árvore, sei lá. Tem um maluco ali subindo na pedra ali no 120 com SE. Tá na árvore, tá indo pra outra árvore e pedra. Tá ali, ó. No meio da árvore. Tomou bala. Tomou bala, fogos. Tem dois caras lá, ó. Tomou pedra, então tomou bala, então fogos. É, não dá pra enxerar nele do que ele tá aqui. Se abrir a porta, dá. Bom, o galerinha vai vir bem mais perto agora. É, mas deixa quieto. Exatamente, deixa quieto essa bosta. Uhum. Deixa eles se matarem. Deixa os caras 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 se matarem. Ó. Aqui atrás. Meu Deus. Nesse morro aqui atrás da gente. É, era o cara que eu falei que tava caindo pra trás. Meu Deus do céu. Ó, uns nervos pipoco. Cara, a gente tá com o time cheio vivo ainda. Eles... Tão... Caralho. 2-4-9. Matei, viado. Arrabei teu kill. Haha. Valeu. O cara morreu. Tá descendo aqui no... 210, ó. Tá vendo ali? Tá pedra meio morro ali. Dá pra ver só a cabeça dele ali. Só cuidado quando a gente for sair daqui, porque no lugar onde tem ali o círculo vai ter um cara de 2-4-9, viu? Uhum. Cadê o... Cadê o moleque de 210? Tô vendo. Brinca. I can't see him. Cara, a gente downnou uma galera aqui dentro, mas tipo, fuck. Fuck. Eu não cheguei a matar ninguém antes. Só downei. Cara, a gente tá em 4. Tem 6 vivos. Falta matar 2. É. Mostra. Alguém pisando na nossa frente. Tá na árvore da nossa frente. Árvore da nossa frente? Árvore da nossa frente? Segunda árvore. Esse aí é o da 2-4-9, provavelmente. Segunda árvore? Como assim o cara da segunda árvore na nossa frente? Tem duas árvores aqui na frente desse negócio. Você quis dizer essa aí de 240? 255. Essas aqui. Ih, caralho. Provavelmente essas aí. Atrás dessas duas aí, provavelmente. Oh, oh! Tô vendo o nego, tô vendo o nego. Eu já vi também. Opa, granada. É, o cara... Ele vai ficar esperando aqui pra acampar a gente. Cuidado. I'm being careful. Cara, a gente vai ter que ruxar ele novamente agora. Tá atrás da pedra. Foda-se, vamos ruxar ele. Geral. Vai, você vai pra esquerda e eu pego ele pra direita. Mataram ele. O cara morreu, já? Já. Alguém matou ele. Alguém matou aquele cara. Então, GG. Falta um só. GG Easy. Cadê esse arrombado? Cadê esse arrombado? Cadê esse arrombado? Se ele tinha caído. Merda. Não, o negócio é que a internet só caiu, mas tá todo mundo bem? Tá, tá todo mundo bem. A gente ganhou, né? Puta cara, mas a internet caiu no pior momento. Tipo, um finalzinho ali. Aí tipo, o power cord aqui desconectou, cara. O pior é que tipo, o nome da Steam e do jogo é diferente. Então a gente nem tem como encontrar o cara mesmo. Normalmente, o meu é bem diferente. Cara, ai que bosta, viu? Que bosta. Eu teria pego o nome, senão... Ah, dá pra pegar na live depois. Pegar na live. Dá, dá pior que dá, mas o problema é que não tem como adicionar ele pelo jogo. É. Só se o cara tiver o mesmo nome na Steam e der essa cagada. Aí você pode... Adicionar o brother aí. Podíamos. Esse cara jogou bem pra caralho. Sim. Putz cara, porque que a minha internet foi arrear bem no final? O que aconteceu? Onde é que tava o cara? O que que ele tava usando? Cara, eu só sei que a gente ganhou, cara. A gente foi rushar o maluco da pedra. O outro maluco tinha matado ele. O cara só encontrou e executou ele. Sério? Tipo, fácil assim? Sim. Nossa cara, que beleza. Você ganhou os 400 e poucos modos? Eu acho que eu achei ele, hein? Eu acho que eu achei ele. Achei ele. Aham. Eu ganhei porque não foi suficiente pra dar timeout. Eu mandei um friendly invite. Por sorte, não foi tempo suficiente pro timeout. Vamos ver aqui. YangRi, YangYuri, SenaBrasil. Ah, deve ser ele. Deve abrir. Tá, tipo, tá chegando o playernones. Ah. Manda mensagem aí pra ele. Pergunta se você tem discord. Se ele me adiciona. O cara entrou no nosso discord e a gente já descobre um cara muito louco. Um cara muito louco. Um cara muito louco. E coisas que a gente descobre... Ah, é, né? Esqueci de falar dos detalhes loucos pra live, né? Ah, sim. Ela tava esperando. É, o que aconteceu. O... Tem os meus amigos lá do ASI. Que eles são, tipo, do décimo ano e tal. E, então, né? O namorado da minha amiga, que é o Senpai, ele tem uma prima. Ele tem uma prima que tem um nome bem bizarro, cara. A prima dele tem, inclusive, W. Na reádio. Então... Eu já sei, porra. Eu vou tentando recrutar o parceiro ali, mas ele não adicionou. É... Outra hora ele adiciona. Tipo, não adianta esperar, tipo, meia hora pro cara ver um invite. Sim, sim. O cara não vai achar. De uma forma ou de outra. O que eu tava falando... Era o seguinte. É... Ela tinha um nome meio bizarro. Eu sei o nome dela, mas não vou falar em live. E... Vou ver a W. Falou tão bizarro quanto. É... É... Não, não podia que é Valesca. É... Assim... É... Então... A... Essa mina ali... Esses nomes aí... Valesca, Valeria... Osvaldecira... Que mais? Acertei? Algum? Não, né? Não, não. Não acertou. É... Eu tava dizendo o seguinte. Ela tinha um nome muito bizarro. E... Até com uma pessoa pobre. Mas ela não era pobre, eu não sei. E... É porque assim, pessoa pobre normalmente tem nome bizarro. E... Como eu tava falando... Basicamente... O... O... O que aconteceu foi que... Eu conheci ela e tal. A gente começou a conversar. Uma pessoa... Ok, sabe? Ela durtei uns 15 anos. Uhum. E... Assim, cara... É... Eu já me apresentei como gay e tudo mais. Aí tipo... O que aconteceu foi que... Ela foi deitar mais ou menos no lugar onde eu tava. Aí eu falei... Ei, se você quiser, você pode tipo deitar com a cabeça em cima de mim, né? Porque eu adoro contato físico. Ela falou... Ah, mesmo? Legal. Aí ela deitou. Tipo, a cabeça em cima dessas pernas. Certo. Legal. Aí eu segurei ela. Ela me segurou e tal. Eu tava super contente com a situação. E daí tipo, ela levantou e deitou mais em mim mesmo, sabe? Partiu? E... Quer ir lá? Amarelo? Partiu? Vamos lá. Vamos ver o que vai dar. Continua aí. Continua aí. Relatos. Aí como eu tava... Continua aí a nadar. O... Basicamente... Porra, Dory. O... Nossa, o barulho do jogo tá alto. E o barulho das suas vozes no Discord não tá tão alto. Tá. Então como a Dory ia dizendo aí pra continuar a nadar, a gente tá nadando no ar. Cara, a gente não vai chegar lá, velho. Ah, a gente vai? Eu... Eu vou. O Vidal vai. Ele sempre chega. Não deu pra lá. Como eu tava dizendo... Basicamente... É... Aí ela deitou em mim, sabe? É... E daí, cara... É... O que que eu posso dizer? A bunda dela tava mais ou menos no lugar no extremo quadril. E... Cara... É... Não só eu tive um full-blown erection, que não ia parar. Mas assim... É tipo... É tipo... I precame. So fucking much. Tipo... Um... Um... O meu underwear tava tipo literal mess, tá ligado? Eu... Eu... Eu não faço isso. Normalmente. Aí eu só notei aquela situação, cara. Meu... Eu... Eu só parei de pensar, sabe? Sabe? Não... Não... Não vamos lidar com isso no momento. E daí eu só continuei o dia normalmente. Mas... Cara... Foi uma merda. Isso foi uma merda. Olha... Imagina que tipo... Você se reconhece por hétero... Mas eu acho que não ia dar uma reação dessa não, meu filho. Cara... Mas assim... Eu me reconheci por 100% gay e de repente tinha uma reação assim. Cara... Imagina você se reconhecer por 100% hétero... De repente seu amiguinho vai abraçar você e você tem tipo uma full-blown erection. E... Você começa tipo... Pringando. Meu Deus! É... E... Isso ia ser... Zulado. Cara... Você não ia... Cara... Você não ia ficar tipo... Fucking shocked. Foi o que aconteceu, tá ligado? Cara... Eu acho que eu tenho autocontrole no nível do... 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 Do Tonin, cara. Isso não ia acontecer, viu? Cara... Cara... Não é questão de autocontrole. É questão de tipo... Puta que... Que macaco. Ai... Que loucura, mano. É... Foi basicamente esse o nome. E... Ah é, né? É... Lembra que eu consegui ativo do impossible? Que eu consegui ir de tipo limpo pra... Gozone em dois minutos? O que normalmente leva uma hora. Sim... Então... É... Pronto, foi banido no YouTube. Já foi banido no YouTube. De novo. Quantas vezes você já foi nessa live banido no YouTube? Muitas. Algumas. Algumas várias. Hum... Então... Como eu tava dizendo... É... Eu nem mandei ninguém pra Auschwitz ainda, mas... Tipo, já... Então, né? O... 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 É... O... 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 É cara, depois dessa, nunca mais se... É... Se refira a mim como gay, viu? Nunca mais. Peraí, por quê? Porque olha, essa aí não é de gay não, viu? Essa aí não foi de gay não É... Pera aí, nunca mais... Nunca mais refira só como exclusivamente gay pra mim não, viu? É... Você pra mim? É, tipo, você não... Daquele jeito, tipo, não... Não se identifique como gay no mesmo lugar que eu de novo Porque, cara, depois dessa... Ai, caralho! Que medo! Por quê? Cara, eu não fiz nada Onde é que você tava, rapá? É, tava lá no lugar que eu marquei, que eu achei que vocês iam cair No verde? É Não, eu tava, tipo, isso aqui na parte mais da frente Ai, meu caralho Eu, tipo, só chegou um jogozinho aleatório aqui Atirando Achei que tava vazio esse lugar Você tinha algum loot? É, eu tinha uma Mini-14 Uma P-18 Munição pra caralho Merda Ah, que bosta E quanto isso eu de 12? Eu peguei, cara, se você quer vir pra cá Tem umas 3 AKM aqui Tipo, não tô nem zoando Ah, que tristeza Só que aqui ainda tá, tipo, vaziozão E ainda tem loot Então, tipo, tô olhando aqui Vou colocar loot E sem contar que tem um carro aqui Tá, de volta a outro assunto enquanto isso Porque senão eu vou morrer de tédio aqui É, você tava falando Não tem como mais me referir como exclusivamente gay É, cara, não tem mesmo Depois dessa aí, cara, não tem E sem contar que é o seguinte, cara Eu já tava tendo uns pensamentos intrusivos loucão Antes disso Então, tipo, fuck Agora, cara, foda-se Amo meninas, amo meninos Bato punheta por dois Tá valendo É, ok Tá valendo o som Cara, a única coisa que eu fico assim Ah, isso pelo menos é uma Tipo, tem que ter um lado positivo O lado positivo disso Antes eu ia ter um hard time De encontrar um outro significante order Porque eu só estava, tipo Só poderia se fosse, tipo Outros males Que também são gays E agora Também tem a biocopulação de mulher hétero Que tem Uma galera Pera, você precisa me buscar, velho Eu vou buscar você só um segundo É, eu vou ficar com fogo Não, não vai É que assim, eu tava olhando As paradas aqui, sabe Você não vai buscar Policilete nível 2, demora Eu quero café Você quer café Você quer café, zez Não, para com isso, arelho Mas que porra E... Então, cara Escape from Tarkov Impressionado Tarkov from Escape É um puta de jogo, velho Na moral Preciso pegar Então, você quer que eu vá te pegar, Juanito? Oi? Você quer que eu vá te pegar, né? Não Não Tô chegando aí Ah tá Por favor Por favor Uh... 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 Eu tava vendo pela live você dando smash on the gas aí I'm gonna be as quick as a flash Don't be your hero Yes, yes, yes I'm gonna smash on the gas Hey, baby I'm gonna be as quick as a flash Don't be your hero Don't be your hero Cara, mas como eu dei azar, hein? Puta merda O pior é que quando eu vi o cara Eu achei que era você antes Mesma roupa Que merda Que merda, cara O cara tava com a roupa da gangue aqui Deixa eu rapidão notar essa casa da frente aqui Vai ter garagem Porra nenhuma Você quer uma Red Dot? Eu tenho já Então foda-se O cara põe combustível Combustável Comburente Vocês vão ter que descer pro suar de cor e mente Vamos pra mansão Deja vu Acheu arma? Oi? Acheu arma? Cara, só tem uma 12 cagada Tem uma AKM lá dentro Acheu arma? Ah, esquece Esquece, a AKM só vai Só vai Não, na real Vale mais a pena sair pra mansão mesmo Tipo, direto Já tá fechando o mesmo negócio A barreira já tá na cola de vocês Vocês vão ter que descer Tipo, reto no mapa Vai ter que passar por montanha O caramba 4 Ah, eu tava vendo se dava pra... Meu conselho é Só vai Eu tava vendo se dava pra contornar Mas não dava não Não, é gigante demais Essa montanha do Stauber aí Não ia dar tempo de contornar Você tem que ir meio Meio por cima mesmo Pra dar tempo É só continuar por aí que tá de boa Aí a gente vai passar por cima É só não flipar o carro Que tá tranquilo Peraí, o que você falou, Juan? Manda o link da live Discord Aurelio Um Manda o link da live No Discord Link da live no Discord Ah, beleza, senhor Ah, é, esqueci Aparece como live dashboard pra mim Peraí Eu já mando Só um É, porque é assim que funciona Quando você é o dono da live Em vez de aparecer certinho Pro senhor negócio Não, eu vou ter que ver aqui no Que eu sou inscrito em mim mesmo, sabe? Pô, eu não mudei a Bendita thumbnail da live Eu sou um idiota Pera lá Eu mudei o jogo Mudei tudo Mas não mudei a thumbnail Em vez de aparecer certinho Pro senhor Vou fazer isso agora Vou ter que ver aqui no Que eu sou inscrito em mim mesmo, sabe? Que eu sou inscrito em mim mesmo Que eu sou inscrito em mim mesmo Jesus amado Caralho Eu achei que eu ia voar, tá ligado? Mas daí eu... O espirro desse eu achei que eu ia sair voando Tá parei É... Agora eu tô colocando a thumbnail do certo Espero que atualize Cara, verdade, nem uma boa ideia velho É por isso que eu tô indo... Andando pra... Andando pra... Andando pra... Andando pra... Tejavu? Nem tomou na puta Eu já estive nesse lugar antes Há lá na rua E eu não sei o tempo de ir Apenas você Apenas você Só dá gol mesmo Porque senão você vai se foda Nesse negócio Nem entra na cidade Porque os caras pipoca Pipoca Guaa Não Não tem ninguém Isso parece a mãe, fudei A gente podia ir lutear aqui no lugar, mas já foi Que legal Você pegou o único carro em milhas, então aquele cara vai morrer pra barreira, então... Tipo, que bosta Isso quer dizer que é uma boa chance que tenha alguém aqui, velho, by the way Dizem que a gente vai... A gente quase foi fulgo Portas... fechadas Tudo fechado, cara, f*** Vamo lutear aqui antes de ir pra mansão, cara Ih, rapa É, eu evitarei a mansão depois de ouvir isso É, tá aberto a porta aqui em cima E pergindo que os tios vieram mais ou mais pra cá Eu vi, eu tô vendo um nego lá embaixo, velho Que merda Já lutearam aqui também É... Vamo escolher outro lugar, f***-se É, vamo pra cá Volta aqui embaixo Não, pode ficar aqui, velho Não, não Vamo pra outro lugar Volta aqui Vamo rápido Vamo rápido F***ing danger 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 Riding through the danger zone Pelo menos a gente deu sorte uma vez hoje, porque mais cedo aí tava f*** né Nossa cara, mas a gente só morreu e morreu Vamo olhar aqui dentro Até quando dava bom, dava ruim Logo depois A gente deu sorte de ser granada e não caiu dentro da p*** do... 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 Tem uma moto chegando aí Volta, 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 volta Volta, 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 volta Nossa Pô, o senhor é retardado agora, viu É porque primeiro tinha um grupo aí na frente Segundo que chegou um grupo de moto logo atrás Então, cês iam morrer de uma forma horrível Me dá um faceband, te avisar Nossa, pra Deus que você voltou Merda Vai, vai Porra, tem uma galera aqui, velho Tomando o c*** Legal, hein Rio de Janeiro, Nero Deu cara a tomba Ai Cara, mas não vai adiantar muito Tipo, não tem muito mais lugar pra ir, tá ligado É, tem esse lugar aqui Cê pode ir pra fazenda Aqui, ó Mal tem gas Sim, eu tô indo pra cá A gente tem muito pouco gas, cara Se tiver alguém que... É, é que a fazenda é mais perto do centro Eu tenho, eu tenho, eu tenho Cê consegue reto pra fazenda, se você for aí Cê consegue reto na fazenda Vai, vai, vai colocando gas aí Eu vou... Ah, vou botando já Eu vou entrando aqui É, tem um cara de 249 com roupa de maconha aí escondida Só o que nos falta Poxa, tá aberto aqui já Ih, as portas tá abertas Puta que pariu Foda esse cara Cê colocou gas? Vamo... vamo pegar o carro e vazar rápido Não, pode ficar aqui que não tem ninguém aqui Não, caralho Vamo pegar o carro e vazar rápido porque a gente não tem loot Bora, vamo mora Desculpa que eu tô putasso, cara É que tipo... Eu tava achando que a gente ia morrer idiotamente de novo Tem algum outro jeito de morrer que não seja idiota? Tem, tem... No meio de uma firefight honrosa a gente morre Porta fechada Falando de morrer com a idiota, cara, sabe o que eu lembrei? Tá, vamo marcar... Ô, o que que cê lembrou? 4, 5, 1, 2, 3... Ai meu Deus do céu, aquilo foi muito puxa Aquilo sim, cara É o jeito mais retardado de morrer na face da terra Cara, infelizmente tem... O cara deve ter chegado lá no inferno E daí só ficar repetindo o vídeo do cara morrendo assim com punição Não, cara, tipo, ele... Não, tipo, ele repetiu pela eternidade o... O jeito que ele morreu era punição Porque tipo, foi um negócio tão idiota Exatamente O cara sentiu uma vergonha eterna Porra, cara, começar uma briga de bêbado Escorregar e cair em vez de ser empurrado e bater a cabeça no meio fio É um jeito idiota mesmo de morrer, hein Puta merda Então, é... Juan, cê tem capacete nível 2? É... Ação 1 Puta merda Vem aqui e pega o nível 2 Eu vou, deixa eu ouvir Merda Tá, eu tô com duas dozes Uma saiga e uma doze regular Pra saber o quão fudido eu tô É, não tem nem... Nada aqui mesmo Cara, tem nada, tá ligado? A gente vai ter que sobreviver na base das armas de fazendeiro Eu nem tenho que comer Onde tá? Onde tá realmente dois? Aqui dentro, nesse galpão Tá Ok, nós só se bem o gênero Agora você vai achar, cara Eu tenho que ver Cara, a gente só precisa encontrar umas armas decentes Só isso Buzina, buzina Buzina Meu Deus, corre pra cá, cara Corre pra cá A gente tem que ficar junto Foi nessa casa onde nasci Onde passei a vida Onde morri Não, só a parte do morri mesmo Onde morri é interessante É, da outra vez que a gente fracassou miseravelmente A gente tava aí, viu? Estávamos A gente foi exatamente nessa casa Onde é que a gente... Onde é que a gente... Eu não tava exatamente nessa casa Tava... É, daí deu uma firefight e a gente... Foi trucidado aí na frente Então... É... Bonitos É... Me explique O... Onde é que estão esses negros? Onde é que estão os negros? Não, eu não vi Só ouvi a buzina só Puta que pariu Eu tô vendo o tiro pra lá Pra pra frente E... Então tem as casinha aqui, cara Eu não sei se é uma boa eu olhar ou não Ah, vai lá, cara Você precisa de luz Preciso mesmo Preciso hard Tá tendo tiro logo aqui na frente, cara A galera vai vir pra cá Daqui a não muito tempo Painkiller Bom Panela Excelente Gascan Ótimo Esse é você, né? Esse é o Ronito mesmo GG Aí o cara não responde eu estouro ele de bala Nada Se não tivesse como reportar por TK eu faria esse tipo de coisa Não, não, o cara não responde eu estouro ele de bala por tipo... É cagaço, né? Ele não falou nada Eu tô ouvindo o passo e eu acabei de perguntar Ronitos, é você? O cara não respondeu, puta que pariu, né? Só O cara... Morando no Space É pra foder E... Coloca dois escopos aqui E tira essa... Cara, eu acho que eu... Eu te dou a minha M16 então, velho Não, não preciso É... Eventualmente eu encontro alguma coisa É, sim É, sim E eu acho que você 12... Vai ter uma impulse aí Eu quero ver o que é Tem uma impulse aqui Tô Tô Só falar Eu vou ver se tem alguém comentando alguma coisa, não tem Mas alguém se inscreveu mesmo no canal? Sim E a métrica do YouTube não tá aparecendo que alguém se inscreveu no canal, porque o Analytics tá até uma bosta Pois é, né Inscrições obtidas zero, inscrições perdidas uma Mentira, eu tô com 45 agora E não contabilizou ainda, cara Eu vi naquela live o bagulho de 44 pra 45, cara, foi da hora Então, falta um minuto e a gente tá longe do bagulho Vamos voltar correndo pra porra do carro Tem gasolina lá em cima, a gente tá com gasolina Não, eu peguei, eu peguei ali o gasolina Que caia em, 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 que caia em Só vai E a gente não vai precisar muito de carro depois É só agora mesmo que vocês precisam desesperadamente É... Tem um gancho ali Milta Power Aqui? É, Milta Power Cara, eu não gosto muito disso aqui Que bosta Porra, alguém... Nossa... Nossa, Juan, você deu uma sorte aí Nós dois demos um rosaio do paralho agora Ah, vocês resolveram passar bem pelo meio de Milta Tá explicado Tá explicado Que merda Que merda Que merda Vai ser uma putaria Eu sei De repente De repente De repente De repente o cara só taca um RPG, tá ligado? Não Não Só que eles tem que fazer um RPG do jeito que é um RPG de verdade, sabe? Tipo, explosivo direcionado Super bonito Tipo, o negócio não tem uma... Um raio de explosão gigante Tipo, dois metros e... Um dano do inferno num veículo Sabe? Tipo, não Não é uma coisa retardada Tipo, em Surgeon's Que o negócio funcione igual uma granada HE upada vezes 10 Que um RPG não é... Não é assim Cara, o que eu sei do RPG, cara O RPG é um disparo bem concentrado de explosivo direcionado Não dá uma explosão geral que mata gente Cara, aquela bosta deve te matar só pelo impacto Cara, não é nem pela explosão É se pegar em você sim Se não, não Na real, cara É engraçado dizer isso Mas o Battlefield pega o RPG de uma maneira certa Porque tipo, o raio da explosão dele lateral é bostinho Não faz quase nada Mas a frontal, cara Se você estiver atrás de uma parede atingida por um RPG Você é destruído Se... Se pegar tipo um metro do seu lado Você sai vivo normalmente De Face de Surgeon's Que é um... Que é tipo... Acerta o RPG e explode num raio de 5 metros Matando tudo Cara, o RPG é uma fle... Não sei se ela É uma flecha... Que é uma granada Ultra Power vezes 10 Como você falou Tipo, assim... Bate o bagulho Tudo que tá dentro morre Um RPG de insurgência é um negócio que não... Não vai, cara Sabe o que faria aquilo? Na real Uma explosão daquele tamanho Que mataria todo mundo em volta Um Javelin Um Javelin Um Javelin faria aquilo Aqui você chegou 4... Javelin é tenso Javelin Mas é RPGzão num... RPG7 mesmo Não rola A gente tá cortando na diagonal pra direita Mais ou menos Levemente pra direita Novo era porra Resumindo, a gente vai parar direto em Severino Se a gente for reto Se cair de novo eu não vou lopor É porra Nova Lapunha Se eles querem tentar cair na... Só vendo a galera sair Só fala aí, Vidal Dessa vez você escolhe Vamo cair em... Cadê Poshinsky? Aqui? Aqui é Poshinsky? Não, aqui Filho da puta, cadê Poshinsky? Ai, já passou, foda É, tipo Na hora que eu falei Aqui é Poshinsky O cara não quisei saber, né? É, bora na Cidade Nova Ou Saverne mesmo É, da última vez Da última vez Que a gente foi na Cidade Nova E falou foda Se eu não vou cair aí Né? Vamo pra Severino, galera Pra Severino? Tá bom então Pra Severino Os Pedrei, Sabo Ah, então Vamo pro Banco de Secreto Que tá logo ali pro lado Onde é que fica? É onde eu marquei Azul GG Cara, o Bunker Secreto salva vidas Quando tipo Tá galera indo pro outro lado Acho que não vai dar pra chegar lá Mas... Tentar pelo menos Eu consigo chegar lá Ah, que você é o Vidal, né? Eu não sou o Vidal Eu não sou o Vidal Eu não consigo Eu não sou o Vidal Eu não sou o Vidal Eu não sou o Vidal Se inscreva no meu canal Eu estou querendo chegar na meta de 0 inscritos até o final do ano Por favor, colaborem Desinscreva-se do canal Deixe o seu dislike Reporte É... Shing... Shing o criador do canal O Vidal falou da... Eu quero ganhar dinheiro Dando processinho Nossa... É... O que que não tinha ninguém ouvindo? Da... Da experiência sexual do Vidal Ah... Sim Sexual não muito, né? Mas... É de certa forma É... É sexual Mas tipo Não é um bagulho reciprocado Então daí tipo Fala aqui Olha o carro 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 Eu tô vendo Eu quero entrar antes aqui Nem fodendo meu filho Nem fodendo Eu já tô dentro Vai embora Vai embora Enquanto dá tempo O cara atropelou Tentou me atropelar Ele errou Azar o dele Já tô esperando com arma Pega uma arma aí Só pega uma arma Não tem... Não tem arma Não tem Não tem nem pistola Tem uma Uzi Graças a Deus Graças a Deus Peguei Eles estamparam a entrada Com o carro Ah foda-se Eles estão sem arma Eles capotaram o carro Na entrada É foda-se A gente consegue sair Mano Sabe aquela coisa idiota? Foda-se Eu consigo sair Ele tentou te atropelar? Tentou Olha o trabalho que ele fez Olha a obra Não, não tira no carro Deixou Deixou É que eu... Fique em trigger rápido Um segundo Cabeça roubada Tô correndo pra onde? Sumiram magicamente? Ou foram pras casas ali? Ah, o Anta nas casas O Anta nas casas Esquece Olha só Ali embaixo Tem outro carro Vai lá Vou fazer a mesma história Da última vez Você pega o Jeep Eu vou pras casas de novo Replay do outro round Do primeiro Mesmo lugar Mesma estratégia A diferença é que um idiota Capotou o carro Cara Aquilo foi tão retardado E o cara Não conseguiu me atropelar E os caras sumiram Isso que foi mais engraçado Eles devem ter ido de novo Pra chute em range Aquela hora A pé Que capotaram o carro Eu tô vendo eles na chute em range Eu tô vendo eles na chute em range Ele tava atirando em mim Vida tua Porque você não falou que tava vindo Caralho Caguei agora Tem alguém me atirando E você tá discutindo essa bostinha Sim Meu amigo Você devia rever suas amizades Depois disso Sem contar que eles destruíram uma roda Agora já fodeu tudo Ah pega aí Você ainda consegue correr 50 por hora Pra sair daí vivo Pelo menos É Foi exatamente o que eu tô fazendo Mas tipo Que bosta Tipo a barreira tá perto Vale a pena É mais rápido que correndo ainda Eu odeio dizer isso Mas é mais rápido que correndo Tem um piolou aqui se você quiser Cara seria legal se desse pra Pra poder substituir a roda Tá ligado Putz eu vou trocar de pistola Porque essa aqui é muito ruim Eu não tinha quase nada de munição De 45 Ah tem um gás aqui Vai querer um gás? Esse aqui é um carro novo né Cara Tem várias vezes Que eu falei de coisas altamente Fundidas ou altamente Complicadas Na live do Aurelio E não tá dando view cara WTF Ah cara tem várias vezes que você Que você falou tipo Coisas que seriam extremamente chocantes Pra gente por Itana por FCA Tranquilo Né Moto 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 Vindo pra cá? Atira isso Arrombado Ó caiu Amiguinho Vem 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 Pode vir Tudo bem Tudo bem Cuidado só pra ele não passar por cima de você Agora Tipo sai daí Sai daqui Sai daqui Tá, ele atropelou nós dois Mas ele morreu Morreu? Vem salvar nós dois Sim, ele morreu A gente matou Eu matei o cara Salva eu primeiro, por favor Salva ele primeiro Que caiu primeiro Dê, dê, depois Salva ele enquanto eu dormi Você não precisa deitar A gente matou todo mundo Depois a gente lutei os cara Olha só A gente matou três E ele se encontra que eles deram O cara atropelou dois Com bug E se encontra que eles deram Dois vínculos pra gente Uma moto E uma porra de um bug Que não pacotei Tá, eu já tô revivendo Vidal É de boa Valeu O lute é o cara Ele tinha uma umpia Bom, matei um cara Com um hs de pistola Tipo, 60 metros Foi hilário Deixa eu pegar o lute Do malandrinho Que morreu aqui do lado Deixa eu pegar o lute O lute do segundo malandrinho Aqui, vai Realmente nível 3, cara E backpack nível 2 E mini 14 Porra Switch Prime Boots Tá Tinha uma 12 Pouca munição Mas tudo bem Obrigado, cara Vocês tinham uma lute de merda Mas valeu Agora tem uma luta Esse cara tinha Então Algumas coisas da hora Ah, eu vou Colocar bandagem aqui Já é alguma coisa Eu também O do bug tinha coisa legal Pelo menos Sobrou alguma coisa No cara do bug Inclusive Não Quer dizer, talvez Tipo, qualquer Até a testament, cara Eu aceito Eu aceito qualquer coisa Até a bandagem, na verdade Cara, eu tô usando todos os bandages que eu tenho Ó, uma bosta É, eu tenho um first aid aqui Ah, beleza Eu não tô usando esses bandages Nem esquenta Eu também Isso aqui vira o pup Pum É, tá aqui o cadáver do Duvidão Não, do 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 bug Ah, não Tava ali pra direita Mais ou menos Nessa altura Que eu tô Ah, tá Já achei Já achei Os que viram o pup Pum Pum Deixa eu ver se tem mais alguma coisa É, um pouquinho de munição de 12 Porque eu não tinha nada Frag grenade Valeu Eu já tenho Realmente nível 2 Obrigado O cara do bug Tava com realmente nível 3 O negócio foi doido Esquiveram o pup Cara, como é que a gente sobreveveu a essa merda? Cara, eu não sei Foi tão idiota, cara A gente matou Três pessoas Na verdade a gente matou Um time que só tinha sobrado Um cara que era o do bug E outro que tinha sobrado As outras duas pessoas que era da moto A porra do 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 bug Aí tá sem uma roda também Mas a moto tem todas as rodas É, a moto de 3 É, a moto de 3 GG Olha a sorte Tem um pra onde, caralho É Sei lá, pra cá Você quer ir pra esses lugares cagados aqui Em Poshinsky? É que eu sei que ninguém vai pra aquele canto ali É, vamos pra aquele canto lá Foda-se É nóis Tipo, ninguém vai pra esse canto no mapa Ninguém Cara, como que Como que a gente conseguiu fazer isso Eu não sei Mas foda-se Se você contar que um desses caras Tinha Twitch Prime Boots Cara Twitch Prime Boots É, só porque ele dá Dá subscribe no Twitch Prime Só porque ele gasta o dinheiro dele Não, isso aí é avião Avião, só vai Mais ou menos por aqui Por que por aí? É que a gente vai ter que descer um bagulhete Ah sim, sim Ah já Cara, você tá revivendo uma parada de 2008 Que era uma merda E é isso aí? Falando em merdas, não Não Não? Eu sei que o Slavica era pior que o carro agora É, porque agora Se ele não flipasse do jeito que ele flipa agora Eu até pegava Meu mais Meu Deus Você já colocou em canais que precisam de senha pra serem acessados Tenho medo Pra que? Pra serem acessados? É, canal que precisa de senha pra serem acessados Não sei por que Ué? Eu não entendi o que você tá falando isso É Na que minha mãe tava mexendo na TV Agora mudando de canal Ela falou Adivinha o que tem lá É, só pelo adivinha você já sabe que é putaria Enfim Obviamente, né Assistir talk show com Daniela e Bragg Às 10 horas da noite Mas nem por um caralho, amigão Me coloca aí no cineband privê e deixa no 2 de volume Você vai ver o que? Vai ver a lenda do monstro aí? Não, a lenda do demônio A lenda do demônio Isso que era o nome Os polêmicos Além do do demônio Além do do demônio Era o que? Putz, cara Eles não sabiam o que que era, né Tipo, ninguém fez o... Os PR da vida pra ver o que que era o desenho de anime que eles iam passar e... Era sacanagem De anime Quase Sacanagem de anime E nem era, tipo, tarde da noite Isso que é pior Era, tipo... Tipo, 10 horas Sim Você quis dizer que era... Sim Tá Pronto Plenas 10 da noite Normal Deu um rebolito e tudo caralho isso aí Bateu um... Uma nossa pergunta nervosa ali 10 da noite Tipo, a família toda reunida Por que não, né Isso, caralho Eu acho que isso aí acabou com a infância de uma galera, viu Você tá lá, de repente, a menina só começando a dizer Nossa Não, tipo, né Tipo, vai ver pelo nome do negócio Que eles não avisaram de qual que era o tema, né Daí é... Ah, não Além do demônio Deve ser um anime bem legal Daí, de repente É... Putaria O cara só troca lá Depois do... Depois daquele domingão Com churrasco em família Eles trocam lá pra ver o que que era aquele desenho Daí é... Putaria Do nada Aposto que a vovó ficou bem feliz, né Deve ter ficado, né Na época dela nem tinha pornografia Deve ter ficado Ah, meu Deus Exatamente Cara, por que os velhos Do... Das gerações passadas São uns velhos tão cagados Puta que pariu, cara Como se... É... Se finge de puritonos Como se naquela época Não tivesse putaria Como se eles não tivessem tido Tipo, sei lá Sei lá Seis, sete filhos Enfim Cara, cem anos atrás E... E... Idade medieval Tudo isso aqui Era uma merda, cara Era uma farsa É, e todos nasceram do pé de couve, né Tá certo Era uma farsa do caralho Todo mundo fingia que tava seguindo Que a sociedade dizia que era pra seguir Mas na realidade Tava todo mundo Na moita Fazendo as coisas que queria fazer É tipo... Eles basicamente viviam Do jeito que as pessoas vivem hoje Só que secretamente As pessoas um dia Simplesmente só chegaram Na conclusão Que quer saber Foda-se isso Vamo... Vamo começar a ser... Vocês chegaram e falaram Foda-se meu irmão Quem que tá tirando? Não é a gente Ué... E é no... É no pântano No pântano Ué... Vai se foder... Foi você, Ruan? É... É que eu vi um tiro Na direção do pântano aqui, cara Não foi você não Eu tô muito mais longe E o tiro foi Tipo, pertinho De onde eu tava passando agora Então, gente A gente vai... Vazar daqui Ou a gente vai vazar daqui Vazar daqui Mas só uma coisa, cara Me explica por que Que você tá num carro na puta Que pariu É porque eu encontrei um carro Na puta que pariu Porque ele tem autismo É autismo Entra aqui logo Não, isso aqui é mais... É mais bulletproof Eu posso ir na frente Sem... Sem problemas Eu levo o fogo primeiro Onde a gente vai? Onde a gente vai? Onde a gente vai? Onde a gente vai? Partiu indo azul? Tá, azul Blue it is Tomara que você não... Não lona imprimir trouble aí Que se você... É, pelo menos vocês já vão saber Beforehand se a coisa tá fudida Ah, puta puta Não, não acredito que eu fiz isso Não pode ser, Ruan Ô, Ruan Eu preciso que você pegue a gente rápido Que que... Você flipou a moto? Não, a moto tá presa no pântano Ah, véi Idiota Rápido 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 Loco aqui, cara Eu já tô voltando Já tô voltando É, eu ouvi tiro aí, inclusive Por isso que eu peguei e voltei Pra aquela direção A gente vim pra cá Aí a porra do carro vira, né? Não, o carro não virou Aí a porra do carro virou Legal Tá começando Eu... Não pode ser O carro virou O carro virou, porra Meu Assim Vem pra cá Vem pra cá Aí eu levo um pro próximo jipe Porque tem o jipe ali na frente Daí o próximo traz outro jipe Ou eu trago E pego alguém Assim Tu pega Tu pega esse jipe aqui Tu pega esse jipe aqui Já sai correndo Que eu vou lá pros carro vital Calma, moleque Ainda bem que tinha esses jipe aí Esses dois estavam fodidos Ainda bem que tinha esses dois jipes De boa Deu nada Deu nada Só vai Vamos embora Tá se enganando Cara, eu achei que Só aperta mesmo o botão Aperta no power Você não tá apertando power Eu achei que a gente Ah, você não tava tentando dizer Ah, porra Meu Deus, que bosta Ah, demo de idiota aqui Dá nada Liga não Eu achei que eu queria fazer uma coisa Tá fazendo outra Amarelo ou azul Vermelho Azul Azul Mas cara, o problema do azul É que o azul tá bem próximo da barreira A galera já tá correndo pro azul Cara, é Confia, vai Tá bom A gente ainda precisa de loot Aqui, talvez não tenha tanta merda Mas lá atrás, cara Ai, caralho Eu fiquei dentro do carro Porque eu tava com a impressão Que você me atropelou Ainda bem, porque cara Ia ser a segunda vez hoje Que eu ia estar sendo atropelado De graça Tipo, sabe O cara tá passando O cara freia com tudo E passa por cima Olha, parecendo meu falecido avô Tipo, atropelado duas vezes Sem mala calçada No mesmo lugar ainda Como que duas vezes? Foi um intervalo de quantos anos aí mesmo De ele ser atropelado As duas vezes no mesmo lugar? No mesmo lugar Ah, quantos? Um cinco, seis anos Seis anos? Porra, mas é muito azar, hein? E aquele cara que foi acertado pro raio Umas quatro vezes na vida E uma vez As duas vezes pro incompetente ainda Um, o cara fugiu Sem prestar socorro Ele tava indo comprar pão E o outro era um moleque Correndo atrás de um pipa Com o carro do pai Tudo fodido Que não tinha Puta merda, hein? Licenciamento, nada Que merda Porra, vai atropelar alguém Porque você tá dando ré Com ela atrás de uma pipa Pra fuder, né? Isso aí, porra Nossa, vai tomar Ela que você falhou como ser humano Ai, meu Deus Ai, meu Deus A família se deu por ofendida Porque veio a polícia e tudo A família se deu por ofendida Puta merda Mas são uns bosta mesmo, então, hein? Bota, bosta Como assim que a família se deu por ofendida, porra? Não, é que veio a polícia Pra ver por que Que tinha se atropelado, né? É que quebrou o cox É, eles se quebrou inteiro, né? Acharam o... É daquele jeito, né? Não basta o moleque fazer bosta De sair com o carro Não licenciado, caralho, a quatro Sem carteira de motorista Ainda atropelar um... Um senhor de idade Enquanto vai atrás de uma porra de uma pipa, né? Ainda a família acha ruim Achando que, não Errado tá o idoso Foi atropelado em cima Ela foca em calçada Mano É, é, cara Tomar no cu, mano Nossa Mãe do céu Esperando começar o jogo do Brasil ainda Copa? É, era um domingo à tarde E ele tava conversando com... Domingo à tarde, época de copa Jogo do Brasil Nossa É, realmente O moleque lá Cagou bonito, hein? Moleque do caralho Cara, ficou me perguntando Como que a porra do realmente nível 3 É melhor que o realmente militar Certo, eu espero que esteve me pegando tudo aqui no microfone Porque senão O pessoal tá aprendendo uma história bem interessante Obrigado Infelizmente não tá Não tá? Puta merda Precisa de pain killer? Não, pain killer eu já não preciso Sabe o que eu preciso? Isso aqui, ó Macarena, macarena Eee, macarena Eee, macarena Eu preciso ainda usar mais uma macarena Pra ficar com vida cheia É preciso, tá bom Eee, que boa notícia é que é bem próxima daqui É má notícia Que tipo, oh fuck E fora isso Vamos ficar naquele lugar cagado no meio do nada? Eu já vejo qual que é o lugar cagado no meio do nada dessa vez Alguém tem munição? Tem munição de 556? Espera galera, eu só tenho dois clips Como eu não tenho nenhuma arma 556, eu tenho um clip Tenho um 762 só, eu tenho um último Você tem um clip, caralho? Um único clip Sério? É, como eu não tô usando 12 mesmo Eu tô com um equipamento horrível Eee, vamos voltar lá pro carro Que equipamento nojento que eu tenho aqui Vamos voltar pro carro que eu não lembro Gente, cocô Alguém não tem um first aid kit? Eu tenho Esse que virou Pum-Pum Eu tenho Eu tenho, eu tenho um único Mas de alguma coisa Eu tenho dois aí Eu, caralho Esse tempo aí que a gente foi pra cara Tempo suficiente pra chegar outros retardados Eee E trocaram em tiro com a gente Mas beleza Pô, de quem que esse bug lá atrás? É Nossa? Nossa sim Nossa, aqui ele deve ter rolado lá pra baixo Sim, rolou lá pra baixo Isso acontece Esses carros não tem freio Eu pego esse aí que era do Juanitos vai Vocês vão os dois juntos Eu vou atrás Ah tá, eu achei que eu tava com o Aurélio Não, não Você tá com o Juanitos Só vamos pra amarelo Deixa eu até tirar outro ponto aqui Só pra gente nos confundir Pronto Pronto Juan Eu tô Você reclamou dos meus driving skills da última vez Eu só acho que ele deu azar Eu só acho que o senhor não vai ser aprovado pelo Detran de primeira não Só porque eu atropelei você e passei no meio do lugar que eu tava tendo o TioT Antes de mostrar que aqui era o lugar que era É que você não tá sabendo o contexto aqui no momento Senão você ia achar engraçado também Não, é que só hoje ele passou pra um lugar que tava tendo um tiroteio pesado Que acabou resultando na morte dele de outro cara E me atropelou, tipo, num lugar que era Impossível disso acontecer praticamente Não era impossível Não, era uma casinha cagada de madeira Esquece, não era o nosso lugar de esconder Aqui na frente é Aqui na frente é Tem uma caixa lá Olha, os caras estão se matando numa caixa que tá lá na frente Só entra aqui que ninguém viu ainda Aí, caralho Entra, entra, entra Fecha aí Pronto, agora é só esperar Alguém tem alguma mira aí, quatro vezes? Não tem Olha a sorte Dá licença Dá licença Eu tenho uma mira duas, serve Dá licença, seu filho da puta Valeu É tudo que eu tinha de bom Eu tenho um monte de attachment pra assault rifle Mas eu não tenho um assault rifle Cara, o problema O problema dessa casinha, cara É que se ela não tiver num relevo A gente não consegue acertar a galera Que tá do lado de fora Sabe qual que é o bom dessa casinha? Oi O bom é que a galera tá se matando E dá pra ver de onde eles estão vindo de qualquer lado Esse carro filho da puta Não desliga o motor, caralho Deixa ele A gente não vai mais precisar dele mesmo É, provavelmente não Não dá atenção Não, não dá atenção porra nenhuma Isso aqui tá no plano Dá pra ver o carro de qualquer direção mesmo Então, que seja O importante é todo mundo se matar lá no Lá na casa ali do lado Lá na casa ali do lado Ou na montanha Igual os caras estão se matando ali Tá vendo? Do que aqui embaixo Aquele cara aí tá vivo Ou morto aquele cara Fudido lá Na montanha tem dois vivos ali Lá em cima Se quiser tentar matar Não sou eu que vou atirar Porque eu não tenho nenhuma arma de distância Tipo, nenhuma Zero Eu até tenho Mas tipo É uma minicatura Só que tipo Só tem um arunçado Vamos caras se matando na montanha Ui Bora filha da puta Chama atenção mesmo Vai Se antes não sabia onde a gente tava Tem um cara lá na árvore Em 160 Mais ou menos Ah, eu não acho que foi suficiente Pra galera não estar aqui Então Juan Eu não sei se é uma boa se continuar Juan, eu não tô te xingando por querer Que tipo, fica muito tenso Mais três Temos que no mesmo casaco Mesmo casaco só muda os helmets Faz tempo Se tem realmente nível 1 Ele tem nível 2 Eu tenho nível 3 Que beleza Ae The Goom Squad Os caras só se matando Escribubpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpod Aha Que isso, meu filho Vamos ver o jeito que essa bosta vai fechar agora Se fechar aqui a gente vai ter muita sorte Ah, algum de vocês viu a versão nova do filme It? Não, não vi Do Stephen Kingson Stephen King Stephen King Cara, se fechar aqui a gente corre pra essa casa cagada Se fechar, não, vai fechar aqui na frente só pra foder nós É bom, é bom, a gente fica aqui Até o círculo fechar, cara Podemos também, mas a gente pode correr pra lá Não, mas o que que... Votação, é melhor a gente correr pra casa cagada Cara, olha os carinha vindo, esquece, olha os carinha vindo Ali na frente, logo aqui na frente Logo aqui no E, tem uma galera Legal, e a gente espera eles passarem? Eu não consigo ver Ou você espera eles passarem, logo em 75 tem os caras deitados ali Um na morte e o outro deitado Se não a gente vai morrer É, aí que a gente não vai sair daqui nunca se você abrir a porra da porta Só te digo isso Ó, tá vendo os carinha correndo ali? Aí eu vou e sei que ele aperta F Abra a porta, gente, mano Ele joga com granada aqui dentro É que eles estão muito longe pra jogar granada e provavelmente tem sniper, então tipo... Eu não consigo fightar com ninguém Meu Deus, eles são 4, eles só tem 3 Fodeu Vamos esperar por Deus que eles passem reto daqui Vamos Tem não, eles ganham Tem uma granada aqui dentro Fodeu Morremos Adeus, galera Filho da f*** Filho da f*** Merda Nossa, cara, que bosta Eu falei, pô, que esse cara tá entrando pra caralho, mano Quando a gente for, acho que lá dentro tem que deixar o carro longe Sim Ah, cara, que merda foi isso E de uma volta de outro eu só virei e falei Adeus, galera, adeus Cara, eu olhei pro chão pra caralho, tipo, é Valeu, galera Ainda bem que eu só falei, a gente morreu Daí bum Fiz que vira o pupum Quase que eu uso Vidal como mid shield Ah, cara Da primeira vez eu fui mid shield, né Daí só eu caí dentro da casa Só que dessa vez eu não fiz isso, deixei a galera morrer Cara, tem que ter alguém Nossa, tem que testar isso, mano Não, eu fiz isso da última vez Quando a gente tava lá com outro carinha Funcionou, só eu caí Nossa, que delícia Cara, não sei, eu achei que como a gente tava ali Um hardcore aquele dia Um hardcore aquele dia Eu, quando a gente tava pressionando pro outro canto Achei que a gente, eu e o Juan absorveu o blast O cara que tava atrás, que prometi a Aurelia Ficava de boa, mas não, todo mundo morreu Não, só se o cara tá literalmente em cima da granada Que merda Tipo, se você tiver com o pé em cima da granada Só você ficar, tipo, ou deitado em cima Melhor ficar deitado, inclusive Dropa a capa, humilde, tec Dropa a capa Tudo bem, a próxima vez eu venho Dropa, dropa Dropa, dropa Cês são todo viado Humilde, humilde, tec nós Dropa a capa Burguei safado Quem tá na live do tec não bueee Quem tá na minha live, dá um oi Não tem ninguém, f*** Eu não pensei nisso na hora, cara Dropa a capa, tec nós Dropa a capa Não pode, cara Eu não pensei em dei pra cima da granada na hora Mas eu só falei Não, humilde, 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 humilde Aqui não tem ninguém humilde, porra Humilde, tec, dropa a capa Tipo, se você também podia dei pra cima da granada Cês são tudo burguês safado Vamo, vamo, vamo escola, hein, vamo escola Todo mundo faz escola Dropa a capa, tec Humilde, humilde, tec nós Não é ele não, mano, ele não mudou de roupa Tec nós Aí tá live, galera Ele tá live, olha lá Aí tá live Tec nós, dropa a capa aí Meu Deus do céu, é É uma inutilidade tão grande essa galera aqui Beleza, pelo menos parou Esgata, roda, cigareta Beleza Eu escolho agora, o Ron escolhe, quem escolhe Prisão, caralho, prisão Eu também pensei na prisão Não Não Troubo, troubo, troubo Você quer troubo, vamo, você quer troubo Uau, esses bombadinhos estão mortos Vamo tudo pra escola 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 Fukyuu! É um hú luqueu Sur reinstall Ska b komma Name N Cheese Coisas que impressionaram o Vidal em 2017 Estela sabia o que era o Bukaki. Sério, explica aí pra todo mundo que está assistindo, que eu acho que é ninguém. Bukaki é basicamente uma espécie de pornô, uma categoria de pornô japonês que até basicamente é uma orgia. Só que é um monte de cara gozando na mina ao mesmo tempo. É isso. É isso aí, eu tenho que mudar o nome da live pra falando de potaria depois dessa. Falando de potaria. Potaria. Daí você coloca uma imagem de potaria, você coloca uma imagem do cara fazendo cerâmica, tá ligado? Exatamente, potaria. Espero que não caia mais ninguém aqui em cima porque eu estou descendo. Cara, acho que não cai ninguém além da gente, velho. Daí é igual aquela outra vez, né? Que tipo, ah, não tem ninguém aqui, daí só aparece aquele cara aleatório de fuzil e ninguém mais acha ele, tipo, na fase da terra. É que, cara, o negócio é o seguinte, às vezes realmente não cai ninguém aqui, mas daí vem uns arrombadons com um carro depois. É diferente. Ah, mas se vier uns com um carro, agora eu já estou preparado. Também. O hotel e o respland. O hotel e o my plan. Esgata, roda, cigareta. Porra, o Macar 98. Puta merda. A gente nem está na escola, mas você começa com a musiquinha. Cara, sempre está vindo a porra da Mini 14. Mas sabe o que é? Sempre. Só para o senhor, eu que estou querendo, eu não encontro. Aí, a Ká e a Ká. A Ká. Daqui, você que está pouco se lixando para a Mini 14, você está encontrando direto. Eu que estou querendo, eu não... Cara, eu estou tentando, tipo, fazer quatro rounds de contra e não encontro. E eu que sempre quero pegar... Me dá a mira oito vezes aí, cara, que eu estou de Mini 14. Mas, então, cara... João, e, tipo, eu que quero usar SKS, eu nunca encontro. Encontrando a Mini 14. Pois é, né? A vida é dura. Para quem é boi? A vida é dura para todo mundo, isso sim. Tem uma outra Mini 14 aqui, Aurélio. É, eu quero. Ah, tá. Pegue aí, Juan. Pegue, Juan. Pegue, Juan. É, mas eu não preciso, não. Não, eu tenho ump e eu tenho uma Ká. Não preciso... Você tem uma Ká? Vem aqui pegar logo essa porra, Aurélio. Eu estou com uma M16 por enquanto. Não tenho pressa. Ah, você tem um galpão de baixo, viu? Não tenho pressa. Tem um galpão de baixo, marcado em verde. Eu tenho pressa. E você volta aqui e pega depois. Meu Deus, eu vou ficar mais chato que a Tiny Tina, pelo jeito, um dia. Tem uma Ká aqui em cima. Ah, cara, tem tanto porno da Tiny Tina, cara. Mas, tanto. Quais seriam a pior resposta? Ela é uma dupla ou não? Não. Não, que merda. Qual que seria a pior resposta? Vi tudo. Ah, cara. Ia ser a pior resposta. É... Eu só estava lá e daí, de repente, está aí. Se quiser um AK, tem aqui no prédio, tá? Eu só peguei a munição. Peguei. Mas, eu vou pegar a Mini, então, nem esquente. Robert, tem mais algo aí, Aurélio? É... Tem um AK só. Tá. Se você quiser um AK, você já sabe onde encontrar. Caso contrário... Se quiser um AK, você já sabe aonde encontrar. Aurelios... 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 Oh, não, bro. Nem eu não sei mais o que eu faço. Seria legal se a porra do Zeroing mudasse alguma coisa na arma, né? Daí você está ligado se você... Se você deixou aumentar o Zeroing ou não. Porque daí, você vai tretar com o cara que está do seu lado. Com o Zeroing nos 800, você mira no peito e acerta, tipo... A testa. Puta que pariu. A testa não, velho. Lá é a parte de cima. Ah, se eu estiver colado. Você mira no... Você mira no... No pé e acerta a cabeça. Escriba um pum pum. Um pum. Você escreve um pum pum, hein? Você não viu... Basicamente, teve um artista, um rapper, não sei, negro, que daí, tipo... Ele estava cantando, daí, de repente, escreve um pum pum pum. Pum pum. E daí, tipo... Isso acabou virando meme, tá ligado? Cara, eu coloquei o Angled for Grip na porra da... 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 Da ump. Agora, essa merda não tem mais ircói. Agora ela tá, tipo... Você viu agora por que eu uso o Angled for Grip nela? Ô, caralho. Onde? Sou eu. É, porque é sempre o Juan que faz isso aí. Uma vez tinha que ser o Vidal, né? É, mas cara, eu tava tirando o distanciador, né? Tem isso? Quem tá longe não ouve mais. Quem tá longe não ouve mais. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tum. Nesse jogo. Porra! Agora, a gente não tem carro, lembre-se disso. Pum pum. Ah, pô, mas a gente tá no centro do círculo, quase. Quase. Mas a gente precisa encontrar... Mas a gente precisa encontrar... Tá, tem um M16 aqui, acho que ninguém vai querer. Não, eu só peguei a munição e vazei, cara. O que você sente com o que draw Magged? Magged. Cara, se você encontrar qualquer outra arma, se comer, eu troco. Tipo, agora. F***! O que que você fez, cara? Ainda bem que só tem você, cara. Pô, what the f*** de dentro? Cê tá ceguinho agora? Não. Permanent blindness. Super AIDS. Pum pum! Eu posto agora, 10 zon que eu vou achar uma... Uma sniper aqui em cima desse tower. Cê tá postando 10 zon? Não. Lamento te informar, cara. Cê vai perder na hora, porque não spawna nada em cima da torre. Não spawna nada aqui em cima, rapaz. Essa torre é uma bosta. Se spawnasse ainda alguma coisa, eu acho legal pra caramba, mas não spawna nada. Ela não serve nem pra snipe-up, porque tem um monte de árvore aí na frente. Será que cê é um pular daqui ou morro? Não, ela vai perder uma vida, cara. Não recomendo, não. Cara, ele quase todo estranho. Pelo nessa porra, essas caras, cara. A gente vai pulando, tá ligado? Os caras barabas do birola-la-la-la-la-la-dele, não dou. É por isso que eles colocaram aquela madeirinha em cima, pra evitar que cê saia voando. Evitar que cê saia voando. Exatamente, isso não é brincadeira não, isso é baseado em quatro reais. O cara é um esquilo voador. Olha o carro. Tô vendo. Onde? Indo apogar o pão azul. Ah, é, eu tenho um mira oito vezes. Ele passou reto? Não, ele parou ali. É, eu não consigo ver ele daqui. Onde? Onde, caralho? Porra. Ah, tá, tô ganhando. Ah, tá, você deve ter um mira oito vezes, né? Tem. Eu acertei uns tiros nele. No carro. Bom, agora todo mundo sabe que a gente tá aqui. Acertei o idiota. É. Você não vai querer um SKS não, né? Queria. Mas eu não tenho município. Tá, beleza, obrigado. Eu tenho. Era só isso que eu queria saber. Eu não tenho testamento nenhum mais, né? Tipo. Mas é nóis, é o crime. É o crime. É nóis. Tá, imagina que esse cara deve estar uns 200 metros. É que eu imagino que o... Que essa bala drop em menos e dá um pouco mais de dano, então. O problema é que o escopo sué do SKS com o mira oito vezes é uma bosta. Esse é o único problema do SKS no momento. O escopo sué dele é altinho quando você tá com o mira oito vezes. Se é quatro vezes, fica de boa ainda de usar, mas oito vezes fica tenso. Então, os cara tão hold up lá dentro, cara. Imagino eu. O que tem licença aqui pra lá, será? É de 100 metros? Cara, uns 200, 300 metros. Quando eu tava atirando de 100 metros, a bala decaiu um pouquinho. Então, sei lá. Mas eles devem estar lá dentro. Eu acertei um dos arrombadão. No peito. Então, ele já não tá mais vivão. Não, tá vivo ainda, mas... Tipo, uma vivão vivão é outra história. Então, galera, eu tô flanqueando aqui. Pariu? Tentando, né? Vamos ver se eu vejo eles de outro ângulo. Não, acho que eles tão lá dentro. Aí fica o filmpou no poço do... Eles tão muito longe pra eu fazer qualquer estrago neles. Eu já tô jogando o bunker aqui. Bunker? Como assim? Caralho, você tá longe mesmo, rapá. Sei lá, né? Porque eles têm carro. Se eu conseguir estretar com eles e ganhar... Tipo, eu vou tomar o carro deles. É que tá mais perto do centro da zona do bunker. Por isso que eu tô indo pra cá. Também. É, como a gente tá sem carro, a gente tem que dar uma compensada na corrida, né? Perdi uns killings. E você é que eu entro? É... Ah, não falo que não. Não falo que não. Cara, acho que essa galera vazou, hein? Não, beleza. Também tô achando, viu? Só... Só vem aqui, por favor. Tô chegando. O Ronin, você já tá perto aqui, né? Deixa eu ver se tá clear o bunker. Não encontrei ninguém. É esse bunker aqui, o gigantão, né? É esse aqui que é o monstro. Monster. Eu perdi dentro e... Jumbei com os caras e... Figi. A gente ainda tá dentro da porra da... Do lugar. Ninguém vai querer um Vector, não, né? Qual foi a última vez que alguém quis uma Vector? Sei lá, velho. Quando eu teve sem arma nenhuma. Né. No começo da partida. Carro. Mas beleza, passou. Tá, 12... Molotovson. Ah, eu tenho uma... Uma percepção. Eu não queria ter alguém aqui embaixo. Um Tick Break Pad. Não, tá bem... Tem bastante coisa aqui. Tipo, na real. Como eu queria que o meu PC rodasse essa porra desse jogo melhor? Tô descendo. Tô descendo. Você. É você? Aí eu só vejo um roubadão. No momento do tio nele, você cai? Você... Me matou, caralho. Eu não tinha te matado. Eu te derrubei aquele round. A gente ganhou ainda. Você matou. Se vocês continuarem com essa discussão, eu mato os dois. Ah, é? Vem tratar, então? O cara só dá um tiro, assim. O cara morre, né? Hs. Começa a gastar toda munição aqui embaixo e depois tá todo mundo mortão e sem munição. Chegou um cara só de pistolinha e mata a gente. Imagina só que loucura. Aí o cara vai achar que ele é o John Wick. Mas na realidade... Na realidade, a galera que é incompetente pra porra mesmo. Tem galera que se bosta. Tá, vai ter um carro mais ou menos aqui. Então, olha ali, cadê você? Gás. 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 Aqui. Tá bom, nós tá com o bebe. Cara, eu tava sem colete sempre aqui, cara. Que merda, eu não encontrei nenhum colete. Se alguém encontrar qualquer colete, me avisa. Bom, tem uns nível 1 aí embaixo. Eu não encontrei. Pelo menos um que eu dropei. Vou pegar um 2. Yeah, mas o que é o que é o que é? Ah, eu já tô aqui em cima de novo. Eeeh... O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? É que aquela história, né, tá me vendo? O colete nível 1 é tão bostola que você fica acostumado a ignorar ele. Ai você esquece que você não pegou nenhum colete. Pelo menos o nível 1 já te ajuda. É, 15% do damage reduction. É alguma coisa. É melhor do que o full blown, né? Merda. Full blown, cara, a gente tá pra ser full blown se a gente não pegar o carro e ir embora. Tá no carro, cara? Quer entrar no bunker, não? Não, eu caio pra um brazado aqui, rápido. Hum, tá? Fazenda? Fazenda. Vem, vó. Rápido. 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 Mais rápido. Rápido. Acelerar, sajou, sajou. Tipo o YouTube Pup. Pelo amor de Deus. Vamos lá, jogo. Rápido. Eu disse rápido. Pelo amor de Deus, Aurélio. Eu tô indo mais rápido que essa porra vai. Pai de seu saco. Não. Eu vou continuar enchendo seco. Vai tomar. Eu iria até. Vai tomar. Eu tô atirando aqui, esquece. Esquece, eu obtiro ali dentro, eu não vou mais pra lá. Ali dentro? Não, era pra direita, mas tranquilo. Eu acho que era pra direita. Você quer entrar ali, então? É nóis. Você viu a virada que eu dei, né? Vi. Boss. Ei, boss. Deixa eu já deixar o negócio engatilhado aqui, só pra você não quero topar. Não sou muito fã desse lugar, cara. Mas a gente precisa de item de cura, esses bostos. Eu tenho... Esse lugar aqui é bem coverado, só por isso que eu paro nessa casa. Tem uns andãs mais do lado, que não dá pra acertar aqui dentro. Foi, man. Ah, man, 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 ah, man. Tava aberto essa porta já? Não, não tava. Tava sim. Não tava. Eu fechei a minha cara e daí eu abri de novo, porra. O Vidal abriu, não entrou, daí você foi lá, fechou a porta. É, exatamente. Foi bem idiota isso. Ah, man, 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 ah, man. Mas lá tá aberto. É lá tá aberto mesmo, lá tá aberto mesmo. Lá tá aberto aonde, porra? É, outra casa. Ah, não, aqui tá aberto mesmo, rapaz. Aqui tem uma Tomigun. Aqui tem uma Tomigun. E aqui tem munição. Eu tenho medo do Skibiripumpum já ir embora agora, depois dessa. Então, eu só preciso de um Clash nível 1. Nem que seja nível 1. Skibiripumpum, cara. Pá, pá, pá. Tenho medo do Skibiripumpum aí. Merda. A gente não tá dentro da Círculo. Não tamo. Da Círculo. Você quer continuar procurando o Colete aí, ou? Cara, eu só vou dar uma sweepzinha aqui, daí a gente já corre pro carro e corre lá pro... Pula pra punheta do lugar, antes que seja tarde demais. É, vamos ver se eu encontro o Colete que você quer. É, tipo, o cara encontra o Military Vest nível 3, dropa o anterior e... E daí fala, não, tem o nível 1 ali. É, tem uns negros 240, 255, galera. Galera, encontrou o N416, vocês querem? Na, 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 na casa. Ah, nas outras casas. É, só não vamos chamar a atenção deles. Só não chamar a atenção deles. É só não chamar a atenção, vão embora, é nóis. É o crime. Deve ter ido pra todas as ideias. Tá, tem um escaralho aqui, se alguém quiser. É, eu já vi também. Vamos voltar, só vamos pegar nossas paradas e sair daqui correndo. Esqueceram 60 balas de 5,6 aqui. Legal. Você vai usar as caralho? Não, pode pegar. Só pega. É que eu tô um minutinho, é por isso que eu peguei. Vamos lá. Wait, what the fuck as caralho? Onde? Puta merda, agora ele vai ficar procurando meia hora. Ah, é, tava no andar de baixo. Só vamos, pelo amor de Deus. Bateson Kell. Ele vem aqui, mas tá? Só vem. É o amor de Deus, tá lá longe. Pô, carai, gordo. Cara, sei lá, velho. Esse é carro. Sim, senhor. Isso é carro. Não, não, não é o que a gente tá dentro, mas tipo, ouvi um carro na distância. Eu também ouvi aquele carro na distância. Só vai. O verde é amarelo? Ou vocês tem outra... Eu não tenho objeções. O cara dele deveria ter um carro na 1. Se bem que eu acho que eu tenho que ficar numa casa cagadinha como essa, tá ligado? Só que eu não sei se é aquelas de pau ou se é aquelas verdadeiras, né? Esse que é o... Ah, tem um domo aqui, tá ligado? O domo é um lugar da hora que a gente faça. Só que aqui é na direção onde tava tendo os esquivinhos pro punho. Deixa o carro longe. Não, não. Tá melhor pra... Você quer parar aqui? Pode ser, eu tô achando que vai fechar mais ou menos aqui. Tá que bom. Vamos embora. Boa. Ouvi os esquivinhos ali pra frente. O punho. Ainda bem que eu parei por aqui. Puta que pariu. Você não fechou o porra da porta quando você entrou por último? Eu tava tentando, cara. Essa aqui não tava indo. Você nunca... Alguém tem munições de 5, 5, 6, 8, mas 60 balas ou algo assim. Ah, eu dropo 16 aí porque é o que dá pra fazer. Tamo aí. Eu posso dropar 20. É, é assim. É assim mesmo. É, pega aí 20. Tá... Tiro de todo lado. Deu tiro ali, daí deu tiro lá. Alguém tem alguma mira aí? Um red dot, um holográfico. É, aí sim fica foda. Red dot, talvez. Não. Foda. Depois o cara me vê na live vai ficar putasso comigo. Eu consigo te dar um accidente de cookdrawal se você quiser. Então, né. Dá pra ver aqui atrás da gente morrer. Eu tô maior accidente de cookdrawal, velho. Deixa eu dropar o cookdrawal que eu não vou usar também porque eu já tô com duas armas, velho. Dá pra ver aqui atrás da gente atirar. Mas fora isso, não dá. É, se alguém na montanha for descer vai dar pra ver, mas por enquanto... Não, a gente conseguiu tudo. Só que a gente não dá pra ficar putasso aí. Sim, sim. Olha lá. Ih. Deu boa. A gente pode dar uma cagada de fechar aqui também de novo. Sim. Só que tipo... Pode dar cagada de cair uma caixa aqui na frente também. Só vamos saber se tá muito fortale demais. Só vamos saber qual for... É pior. Cara, se fechar no domo. Que bosta. Se fechar no domo azar o nosso que a gente tá aqui. Foda mesmo se fechar no meio, cara. Se fechar no meio, vai fechar no meio do nada. A sorte é que alguém tá na montanha daí. Exatamente. Esquibri-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum. Ouviu? Cara, quando que essa porra desse meme vai acabar? Eu não sei, mas eu dou a unir esse meme. Cara, é. Vai mais um tempo aí. Pior que um tempo atrás tinham feito um vídeo com isso, mas não tinha virado meme. Aí eu viu. Peraí, o quê? Só mais cortou. Um tempo atrás tinham feito um vídeo com isso, mas não tinha virado meme. Daí dessa vez pegou. Você vê arbusto, não sabe se é pleira, se é arbusto. Lembra daquela vez que o Furion foi e começou a atirar num arbusto sem parar e daí a galera só matou ele? Ah, aquela foi foda, hein? Foi triste. YouTube is over party. Ninguém tá falando de YouTube is over party mesmo. Sendo que agora claramente o YouTube tá em decadência. É como o fim. Sim, porque sem monetização, o pessoal tá deixando de fazer vídeo. Eles não tão nem mudando de plataforma, eles tão deixando de fazer vídeo. Completamente. Tá bem legal o negócio. É, porque não tem outra opção, tá legal? Sim, e daí tão voltando pro trampo mesmo, porque fodeu. Trampo? Chupa pausa. É, isso é um jeito de ganhar dinheiro. Tem gente que consegue estudar na faculdade só porque faz isso. Sim, garoto. É, daí vai querer um diploma de publicidade com isso. Ah, sei lá, né? Puts, cara, aí é triste, hein? Pô, medicina aí é... Aí é GG, mas cara, se for pegar aqueles diploma 3rd grade, tem uma galera vindo aqui, viu? Uma galera contra a gente. Foda eu. Eu não sei quanta gente, eu não sei se vocês vão parar aqui, mas eu acho que vão. 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 Certeza. Uhul. Passaram. Que graças a Deus. É, enfoque em mini agressor. Eles foram lá pra trás pegar aquele domo, provavelmente. Não, não. Não, não, eles tão andando em círculo, what the fuck. Esse é um jeito também de não morrer. É quantos que... Ah, são três, eu acho. Eles vão parar no... Eles vão ficar de snipers na montanha, o que que vai ser? Você tem certeza disso, Juan? Eles não sabem o que a gente tá querendo. Não, eu só tô vendo só. Tá, agora a gente pode considerar bring out the bad boys, por causa que tipo... Ah, caralho! Caralho! Sério? Certinho. What the fuck? Mano, mitou. Mitou, já era meu capacete, foi pro pau. Que bosta. É o carro, né? O cara é o carro, né? Foi o cara do carro, ou não? Foi. 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 Exatamente ele. Nossa, meu capacete foi pro pau. E não tem nenhum aqui dentro, por isso que é mais legal. Eu posso destruir as rodas deles. Não, o legal é que destruiu o capacete foi no outro, sabe? Tô vindo pra cá. Posso ir um pouquinho mais pra trás? Tá, esquece. Já foi. Que tardado. Meu Deus. Morremos. Morremos. Ó, se dropou um deles. Se dropou dois deles. O outro tá regargando. Se matou todos eles. Só me... Caralho. Eu não recomendo... Foda, se vai aqui, man. Depois... Cara, só vai dar pra dar heal, depois a gente vai ter que correr daqui. Mas isso foi muito idiota. Isso foi muito idiota. Foi. Como se matou três, de onde sabe Deus. Cara, é... Hipfire do... O primeiro do SKS que eu tava comendo muito vezes. Daí eu troquei porque eu não conseguia ver eles direito. Com a Mini 14, eu só sentei o dedo. GG, é nóis. Cara, eu sou bom com a DVC automático. Eu sou bom de sentar o dedo nessas coisas. Eu tô acostumado já. Então, é... 4 scope. GG. Colocar isso aqui. Poxa, mas eles salvaram agora é legal, hein. Nossa, deixa eu pegar um capacete aqui pra eu não morrer. Ah, é, né? Esqueci do... De preferência nível 2. Não tem um nível 2 aqui? Não, não tem. Deixa eu pegar um compensator aqui então. Ver de qual for a grip. Caralho. Tá. Nossa, a military vest do cara foi pro pau. Meu Deus do céu. Manito. Puta merda. A outra military vest foi tudo pro pau. Ah, foda-se. O cara pegou o military vest que foi pro caralho, meu. Pegar suas coisas aí. E vazar, viu? Me desculpe. Ah, um realmente nível 2 dele tá no... Fudeu, fudeu, fudeu. Qual, 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 qual. Tô vendo que fudeu, peraí. Pronto. Agora deu certo. Só pegar o carro e vazar. É, o Yanhee respondeu aqui. Doro. Ah, tá ligando meus amigos. Pô, não me atropela. Só isso que eu quero. É, só pra eu chegar até aqui. De boa. Tá bom. Não, tranquilo, tranquilo. Legal conseguir ainda um realmente nível 2, incrivelmente. Caralho. Caralho, os caras estão se matando. Ah, caralho. Tá bom, não é mais uma opção é usar carro. Não mesmo. Só vou tomar uns 2 energy dunco aqui e é nóis. Tecnicamente ainda é uma opção, só uma opção de merda. Se quiser chegar rápido pra trás das árvores, é só pegar o carro. Não, cara. Vamos arrastando e foda-se. Tá. Não tem ninguém vindo desse lado onde a gente tá, sabe? A gente matou a galera que tá vindo por esse lado. Quer dizer, você matou a galera que tá vindo por esse lado. Eu não cheguei nem a acertar tiro neles. Eu matei eles de uma maneira idiota. Só que tem gente ainda lá no meio. Tá vendo? Você ouviu os tiros? É, eu tô ouvindo os tiros. É, pra aquele flanco ali tem gente. Tá bom. Não tô vendo... Ah, eu tô vendo o cara. Quantos deles é um cara só? Onde? Acertei ele umas duas vezes já. Onde? Ele tá lá pra W. Tem dois caras atrás de uma árvore ali. Beleza. Continuando andando pro circo. Tá, chamei toda a atenção do planeta pra mim. Vamos te ver. Cara, o bom é que a gente tá na porra da... Da sombra, tá ligado? Eu derrubei o cara, mas eu acho que eu não matei, viu? É, eu acertei o cara duas vezes. É, caralho, cara, na tua esquerda, velho. É em cima da montanha, tá vendo? Ah, acho que eu vim. Dois negros desceram da montanha. Dois negros... Tô vendo. Tem uma árvore ali, mas que bosta, viu? E a minha visão aqui é horrível pra eles. Puta, é o mesmo aqui, cara. Peraí. Tá. Errei, errei. Merda. Me acertou na cabeça ainda por cima, Aurelio. Me esquece. Nossa, nossa, salva aí. Se você quiser tentar vir aqui... Não, não adianta, cara. Eu tô morrendo muito rápido. É, se você tá morrendo rápido pra caralho, meu. É uma pena, viu? É uma pena que a minha visão é que é uma bosta, então eu não consigo ver nada ali. Não tem problema. Pra mim vai ter, esse é o problema. E eu não sei se é um time cheio. Se for um time cheio ali, eu tô tão fodido. Eu acho que são dois times diferentes. Cara, o teu roupa é correr pra uma árvore, velho. Tipo, se eu dei, esperar que... Tem outro time lá que eles. Cara, mas se for um time inteiro, fodeu. Não vai ser um time inteiro, eu acho. É que eu só vi dois caras ali na árvore. Mas se for, fodeu. Se for... Não chegou longe. Não é. Não é time inteiro. Vai, vai, vai. Conta, eles estão tratando. Boa ideia. Puta, bem aqui pro lado que eu tenho que ir. Puta que barra. Eles estão atrás da pedra lá, tá vendo? Tô, 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 tô. Pum, 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 pum. A visão daqui é uma bosta. É, é uma bosta. Cara, acho que você não tá dentro do circo. Eu tô dentro do circo. Eu tô. Pra sua direita, velho. Eu tô vendo ali, eu tô vendo. Eu só não quero ser visto. Eu só não quero ser visto. Meu, eles mataram um dos caras que sobrou. Não, eles mataram um dos caras que sobraram. Olha só, tá ouvindo o tiro. Tô, tô vendo. É, cara, tinha nele. Matou um. Pronto. Fuiu. Puta, mas agora tem dois. Tem dois sobrando, fodeu. Vai pra outra árvore. Isso. Não, é só um sobrando, né? Ih, caralho, agora sim. Agora sim, velho. Agora é. Não, calma, você é sem pressão, não nem foge nada. Vamos ver. Olha a bosta. Eu não sei, cara. Não, é agora que o coração dispara de verdade, né? Gé, sócio. Cara, a vantagem é a sua, velho. Esse U arrombado já tá ali. Oh, o cara atrás da árvore. Merda, jogou o granada aí. Fica atrás dessa árvore aí. É nóis. É nóis. É o crime. Eu tô na área, ele também. Não pegou a nada. Não, mas eu lhe errou. Eu errei errado, eu errei errado. Agora foi certo. Ah, eu não percebi que você sobrevive. Ah, tudo mesmo. Levou tudo, noob. Puta que pariu. Merda, merda. Levou. Merda. Oh, se fudeu. Ah, que é o foco de mim? É, não pode ter outra granada, velho. Acho que já foi tudo, viu? Isso aqui de pum pum pum. Pum pum. Eu não fiz nada pro senhor, por que você faz isso comigo? Se engano agora? Eu tenho família. Por que, meu filho? Não tem nenhuma granada não, cara? Não tenho granada. Você tá no final do jogo, cara. O que que nós vamos fazer agora? Eu sou o Bronóis. É muito engraçado. É só você esperar, Aurélio. Ele não vai ficar aqui pra sempre. É um dia, né? Ele não vai ficar aqui pra sempre. Para com essa porra aí, meu irmão. Ele saiu. Você é tão idiota. Isso que dá de gastar as granadas do jeito idiota. E agora? O que que você vai fazer? Cristão, o que que eu quero fazer? Eu só tô jogando loucamente aí, cara. Eu recomendo você não ficar tão rugged contra a árvore. Que daí você vai tentar puxar a mira e não consegue. Pois é. Pouquinho mais. Aê. Boa noite, galera. Amanhã eu volto aqui. Beijo. Boa noite, Rua. Ah, cara. Eu também gosto da natureza. Eu não gosto tanto assim. Nossa, senhor. Cara, eu me imagino vocês ficando no Cheat Talk eterno. Não é eterno. Uma hora esse negócio fecha. Você tá ligado que esse negócio uma hora fecha, né? Quer ir no melee? Nael, quer fazer guerra de panela? Responde aí, pelo menos, vai. Seja assim. Amor, por que você me trata assim? Eu só quero te fazer feliz. Você não dá mais bola para mim. Não vou conseguir mais... Olha ali, cara, porra. Eu também tô falando de saco cheio já. Não, Aurélio. Eu ficaria esperando, cara. Eu ficaria esperando uma hora esse pó. Esquibiripum. Pum pum. Pum pum. Pum pum. Sim. Ela fecha? Você tá ligado que a barreira ainda termina de fechar, né? Você tá querendo ver quanto tempo demora? Me fala aí. Se quiser, vamos no melee, cara. Já tô falando. Eu aceito, de boa. Ela vai e tira duas, tá ligado? Oh, fodeu, 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 fodeu. Olha, agora... Eu não tenho pain killer. Você é um ser pain killer. Você é um ser pain killer. Pum pum. Pum pum. Fodeu, 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 fodeu. Ah, vai tomar... Sério? Sério? Não, sério. Não. Ah, você rushou um pouco demais, cara. Ah. Mas, fodeu, fodeu. Se eu tivesse deixado a barreira matar essa bosta mesmo? Ah, cara, que merda. Tanto tempo de espera atrás da porra da árvore pra isso. Se eu tivesse uma granada, eu tinha matado essa bosta aí, que eu sou bom de lançamento. Cara, que merda. Que merda. Só dada, tipo, um, tá ligado, um... Ah, que merda, cesteza, velho. Que merda. Que bucefalo, viu? Que bucefalo. Ô, Roa, se você vai sair, pelo menos dá levitin antes. Não, não vou sair, não. Ah, tá, beleza. Já vem. Cara, a gente quase ganhou. Pum pum. Vou pegar uma... Pode botar red já, já. Eu vou pegar uma coca. Já deixei red, cara. Eu acho que eu vou dar um mijex ali. Acho que a gente já encontrou a partida, inclusive, viu? Dá um mijex. Vou deixar o live sem ninguém. Vai pegar atividades aí. Pum pum. Se eu vou punga. Pum 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 pum. Pum 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 pum. Vamos lá. Três, nem a gente. Três, nem a gente. Três, cheiro de óleo que limado. 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 Nossa. Você ouviu isso? Aqui. Cheguei. E aí? Nossa merda da minha cara. É, quem escolhe? Brasileiros são cabrones. Agora vai todo mundo começar a xingar o boludo. Cala-te aí boludo. Tô caindo a pau. Tô desempregado vocês aí. Foda-se. Não, não, caralho. Vamo? Vamo, vamo, vamo. Merda! Foda-se, foda-se. Ah, cê deu a calma, nós vai. Brasileiros e luzes lá da puta. O cara nem sabe metal, seus espanhol. Fígleo de puta. Fígleo de puta. Tu só parece argentino, mas não é. Eu sou aí. Enro de puta. É tipo aqueles louquinhas do louco, tá ligado? Merda. Tu, tu eres um veadona. Então, nós caímos lá, onde caí aqui? Ah, eu caí aqui na fábrica, que não tem ninguém. Eu caí tão rápido. Ah, eu sei das técnicas, cara. A galera caiu lá. Cê não sabe como o Vidal ficar tanto tempo no ar, cê não sabe como caiu tão rápido. É o peso. Eu sou gordo, ele é magrão, sabe? Magrão. E de uma forma hoje... Tecnicamente era pra acontecer o contrário, né? Era pra ele cair rápido e eu ser demorado. Mas, anyways... O que eu tava dizendo é, entre arma e gas, sempre pego gas. Eu sou físico gasmã. Gas, grass, or ass? O que cê prefere? Gas, grass, or ass? Ah, é essa? Como da f*** estamos jogando tantos K9As? Não sei lá, cara. É que nem eu paro de encontrar, tipo, Mini 14, tá ligado? É, ninguém entende. Ah, tinha uma M416 aqui embaixo. Não tem muito chão. Cara, essa é a segunda vez que eu entro nesse prédio. É a primeira vez que eu entro nesse prédio. Primeira também. Não é não, Veno. Não é. A gente tava com forró outra vez. A gente foi quase destruído aqui uma vez. Chegou a galera, você caiu, ele caiu, eu matei eles, aí depois... Revivemos, daí depois eu que caí. Foi uma firefight satânica aqui. Se a gente teve firefight, é por isso que eu não lembro. Eu não fui explorar aqui. Eu só tive firefight aqui uma vez. É do lado de fora ali. Foi uma merda. É do lado de fora. É, tipo, só se tiroteia nas pipes ali, o negócio foi louco. Então, o nosso completer não só tinha caído onde tinha uma caralhela de gente, como o nosso completer acabou de morrer com essa gente. É, tudo bem. Assim a gente não tem que aguentar um hito junto. Não, ele caiu, mas ele caiu literalmente lá dentro, a gente caiu pra cá, tá ligado? E daí... Ele era suicida. Eu não sei porque a galera não vem aqui, aqui tem muito mais loot do que lá. Eu não sei quanto é isso. Tem, tipo, muito mais loot. Eu já tô com duas mira 4x aqui, cara. É, tinha outra... Tem uma saiga lá em cima pra quem quiser. Tem mais uma M4-16 aqui. Tem mais uma M4-16 aqui. Tem uma... Tem uma escaralho aqui. Eu já tenho um escaralho. Então... Vamos ficar com um escaralho por enquanto, se você não encontrar o... Pegar munição, então. Se eu não encontrar a Mini-14, porque você viu o que eu fiz com a Mini-14 aí no último round, né? Tipo, deitei 3 em 2 segundos. Eu... Cara, a Mini-14 ela é decente, na minha opinião. Cara, se você sabe sentar o dedo... Os caras só morrem. É mó legal. Pode se vestir em nível 2, peguem aí. Quem não tem. Eu já tenho. Eu já tenho. Eu tô falando que o loot desse lugar é bom. Você tem? Mas todo mundo tem? Abre o inventário e checa se vocês tem... Eu tenho. Tem o quê? Todo mundo abre o inventário e checa se vocês tem... É... Colete nível 2. Eu tenho. Daqui a tanto que eu perguntei antes, né? Né? Eu tenho que ir... E Juan, você tem? Aham. Tá bom. A gente vai pra onde, galera? A gente vai ter que ir logo. A gente não. Se alguém quiser uma M4-16... Não, não. Não quero. É bom, mas eu não quero no momento. Então, vamo começar a correr pra lá. Eu quero uma M4-14, porque eu sou só... Ah, tá aqui a 4C. Obrigado. Agora eu peguei. Cheio de munição, hein? Puta que pariu. Valeu, vamo-nos. Tem um bug aqui na frente. Tá chegando a 10, na real. Pô, você tá fodeu. Tem um bug, mas... Não tem carro. E... O que que eu faço? Ah, tem um carro ali na frente. Tem um carro ali na frente. Tem um Slave Car lá na frente. Todo mundo vendo o mesmo carro? Tem um Death Trap lá na frente. Alguém pega o Slave Car e o resto... Daí outra pessoa pega... Eu fico de Tick Brick, se quiser. Pá, eu vou no Tick Brick móvel e... Daí esses dois vão do Slave Car. Não, é... É, não, não. Eu vou do Tick Brick. Ó, eu vou também. Pua, eu pego... Pua, eu pego o... É, porque ficar atrás do bug é suicídio, né? Então... É, mas se ficar na frente, ok. É, porque tipo, todos os tiros batem no banco de trás. Exatamente. Acho que agora não vai ter nenhum idiota tentando me matar dos bugs, né? Esgoto a roda pro cigarete. E falando nisso, que porra foi aquela que aconteceu com os bugs, né? Naquela outra partida, que o cara chegou de bug, me atropelou, atropelou Vidal, morreu... E eu... É, é tipo assim, ele foi me atropelar, eu matei ele. Mas daí o carro mesmo assim, me derrubou. Ah, só. Daí eu... É. Se alguém achar um 4Grip pra EV416, por favor, diga. Eu tenho... É com o nome daquela desgraça. Eu tenho uma... Extended Mag pra Sniper Rifle. Caradio! É, eu quero. Ah, não, não posso pegar, eu tenho... Caradio! Vocês não levaram tiro? Eu? Eu só. Só eu. Onde que eles tão? Véio, eu nem sei onde eles tão atrás de mim. Mas eu acho que eles tão naquelas casas amarelas, viu? Pelo... Pelos tirados... Ah não, eles tão no meio da rua, indo pras casas amarelas. É, que... Que coordinates? Que... É... 60. De onde eu tô. Então galera, vocês querem pegar os carros e vazar? Caralho, eu quero vazar agora, só que eu tô no meio do tiroteio. Então eu tô, tipo, correndo. E tá te voando. Tem um tiro nele. Obrigado. Só... Só vai fodendo com esse cara enquanto eu dou retreat aí, rapidão. Eu já volto pra ajudar, tá? Só deixa eu... Tem um negro aqui, tem um negro aqui, tem um negro aqui. Tem um negro aqui, tem um negro aqui, tem um negro aqui. Tem um negro aqui. Tem um negro aqui aonde, cara? Eu tô ouvindo tiro. Passou perto de mim, inclusive. Vai lá fora, velho. Tem um cara lá em cima! Ei, porra! Só porque eu tinha acabado de gastar o medkit. Agora eu tô exatamente como eu tava antes. Eu chego pra ajudar pra me fuder. Se eu fosse trazer o carro mais pra perto, ia ajudar? É... Não. Quem jogou essa porra? Não fui eu. Foram eles. Deus do céu. Tá, a gente tá bem aqui dentro. O cara tá aqui do lado, o cara tá aqui do lado, galera. O cara tá... Eu nem sabia que tinha um segundo andar. Onde? Eu não tô vendo ele, cara. Que degree? Que degree? Também não tô vendo ninguém daqui. Não, foda que o cara tá com... Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Aquele pum 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 pum. Uma janela quebrando aqui. Ou o cara tá mais pra cima. Ah, tá. Tá na pedra lá, velho. Tá na pedra, ó. De cima. Sim. Tem que não saber se eles iam entrar na casa ou não, mas pelo jeito a resposta é não. O amigão dele tá lá. Eu vi, eu vi. Porra. Ih, meu Deus, tem um carro ali em cima. Eu não sei se é deles ou não. Se for, a gente tá muito fudido. Espero que não seja, ainda mais agora que eu não tenho mais rio. Puta, agora é eu ou eu tô longe do carro? Eu tenho, eu tenho, eu tenho o First Aid. Vem pegar. Show. Pelo chão. Ah, você tá... Ah, o Venom tá igual eu. Esquece. Achei que era você que tava. Nossa, cara, eles tão me cercando legal aqui. Save Private Venom aí. Ah, foda-se. Eu já vou dar um Save Private Venom, então, ou você pega o carro e corre, não sei. Foda-se. Só vem cá que a gente entra e vai embora. Exatamente. Só para aqui na... Na Serkinho. Puta, só que você parou num lugar que é uma bosta aí. Vem logo, porra. Tá, eu tô indo. Você parou no pior lugar que você podia, que eu não sei se vocês estão na outra casa aqui ou não. Tem que ir pra lá, tá louco? Tem que ir pra lá, mano. Entra, lá. Só entra nessa porra, vamo. Vamo. Tá atrás também. Tem na frente e atrás. Só aperta shift e vai. Só vai. Eu tô indo. Ah, fui fora já. Não, a gente tá vivo ainda. Foda-se. Ai, 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 ai. Eu tomei dano. Ah, puta que pariu. Nossa, fodeu. Cara, que... Nossa, nós não subimos. O carro parou, tipo, bem no... Não, o negócio é que ele entalou ali, né? Tipo... Legal. Porra, tinha um cara dentro. Vai ser fodeu, cara. Cara, isso foi um azar do caralho. Por causa que, tipo, a geometria simplesmente fodeu o carro. Sim, duas vezes ainda. Tipo... Um lugar que tá reto, não. Ele bateu e ficou. Daí no outro... Tá passando e... Não. Travou. Que merda. Cara, isso foi muito idiota. Isso foi a coisa mais idiota que eu já vi nesse jogo. Jesus amado. Meu Deus do céu, que idiota. Se não fosse por isso, teria sobrevivido. É porra... Realmente. Puta merda. Foi triste. Foi um pum pum isso aí. Realmente. E o Compliter ajudou pra caralho. Porra. Só caiu morto. Não sei se eu fico feliz ou triste com isso. Já deram tudo as reades da vida aí. Entramos já. Sério, nem vi. Eu dou alt tab. Eu espero comentários, mas daí não vem. Quando eu não tô olhando comentários que eu tô jogando Dark Souls, aí vem um monte de comentário, daí eu vejo tipo puta merda que tem gente assistindo na live. Daí eu chego de 5 em 5 minutos e não tem ninguém. Deve ser uma hora também, né? Ah, sei lá. Se pá. Deve tá tarde, não sei que horas. É, uma e meia. Da manhã? Sim, senhor. Filha da puta! E tem um cara colocando o obede do Beyblade. Beyblade. Cara, bonito. Zero pra você pra trabalhar. Porra cara, por que a gente tá no Silent Hill? Bem-vindos a Silent Hill. Eu serei o seu guia. Pode tomar no cu. Muito cuidado com o cara com uma faca gigante. Ele vai enfiar no seu cu. Aí sim. John Cena. Cara, muito bom. De que time? Matamos, né? Só escolhe aí. Tá bom então. Por fora velho. Que? Jump. É que pro John Cena. Como é que ele vai unlock o iPhone X? Cara, azar o dele. Vai ter que dar outra opção que não é o Face Recognition. Meu Deus, né? Ó, tem um idiota que tá indo pra lá. Ah cara, a gente tá no Silent Hill agora. Não tenha medo. Tá, um idiota tá indo pra mansão. É só um idiota, não é um grupo de idiotas, né? Não, tem um amiguinho dele também. Tem um amiguinho atrás. Meu Deus! Meu Deus! Tem uma galera! Tem uma galera! Tem uma garela! Esquece! Aborte, 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 aborte! Aborte? Ah, tem umas casas aqui atrás. Só pega as casas aqui atrás. Eu não consegui ver porra nenhuma. Eu também não. É porque a gente tá em Silent Hill, cara. Eu tinha falado que nós estávamos em Silent Hill. Mas o cara não acreditou. Mesmo vendo a fumaça. Silent Hill. Tá no Silent Hill, cara. Tá no Silent Hill aqui agora. Pousa, filho da puta! E corre, cara! Igual o peito que você é! Corre! Eu tô com um balde de frango na rara! Tem outro AK aqui. Se alguém quiser eu só peguei dois clipes e tem dois clipes no chão. Eu tô com... Só pega o AK que tem aqui. Eu tô com um balde de frango. Eu tô com um balde de frango em casa, mano. Oi? Eu tô com um balde de frango em casa, mano. Ah, é um colega lá. Um balde de equipe, cara. Aí você já vai pintar os corpão com AK. Não, eu tô com um balde de frango em casa. O cara com essa pôrra aí, meu irmão! Para, caralho! Para! Eu só fui numa puta! O cara não gosta do Silent Hill! Ooooooo... O cara não gosta do Silent Hill! Desconta em mim! Isso que é pior! Toma o seu gás que tá do lado de fora aí agora, então! Eu acho que nunca tinha achado um Militar Vest nível 3 antes Sério? Porra! Como? Já peguei um monte de vezes Tenho certeza que você já tinha achado sim Só... Você só tá falando isso ai... De Overhypeson Não, cara Eu tenho certeza Eu tenho certeza Sério? Você tem amnesia então É... Tá bom Vidal Você vai pegar o AK que tá ali na outra casa que eu tava lutando Ah, já deve ter pego né Esquece Eu já peguei Meu tempo é agora Meu tempo é agora Você não pode me ver, meu tempo é agora Não, não Ah, não Não, não Ah, não Eu sei Eu sei Puta Eh... Onde nós vamos agora? Great question Doar Graves Doar Graves Doar Graves Oroa, era pra você tomar maluco Tinha assim, tinha uma 45 aqui Tinha um Budsivest nível 1 também, obrigado Puta Tinha nada, tinha assim Cara, a única coisa boa de ter saído do SE, mas assim, a única coisa boa é porque eu tô stretching, não teve nada de bom na minha opinião. É... Seria que eu não preciso lidar com essas tarefas loucas. Só isso. Não, é só IB isso aí. É, mas eu não tô... eu ia tentar fazer mesmo assim o Extended SE. Não ia chegar, tipo, a me fuder se eu não fizesse. Quase todo mundo que eu conversei não tinha terminado o parado. Ah, tá de boa. Vou trabalhar, quando vocês saírem aqui, vou trabalhar um pouco, amanhã eu acabo. Só. É tipo, as coisas de química que eu tava pensando em fazer antes de começar as lives. Cara, não dá pra enxergar porra nenhuma a partir de uns 30 metros. É, porque isso aqui é o Site Hill, cara. Eu consigo ver uma cara porque ele é preto, né? Daí tipo, eu enxergo ele em pacas, mas... É, mas o meu que é branquelo aí fuder. Cara, será que eu posso dizer? Sabe o que vai ter aqui agora? Snederman. Nós vai ver Snederman. Eu gosto de tipo, o Man in a Suit. Daí o cara é alto, indo por cima. Putz, eu sou os Tantáculos que eu não sou muito foda ideia. Mas se pode. Ah, se você fosse a Akidyrist, você ia ficar completamente em cima disso aí, né? Eu não sou foda de Tantáculos, João. É, eu preciso falar, se você fosse a Akidyrist. Eu não sei se tem cara que é foda de Tantáculos, mano. Deve ter. É, sempre tem. Tem mina que é. Tem mina que é, né? Porque tipo, pela ideia, né? Mas... Ah, eu não gosto não! Espero que não tenha ninguém ali, no galpão. E sabe o que é pior, cara? É... Eu tava vendo um vídeo, assim... Não era um vídeo, era um post no Facebook. Ah. Daí o cara tava assim. É tipo... A 10 inch dick that has like... That is shaped... Que tipo, o dick itself tem shape de corn. Sabe? Tipo, ele tem como se fosse corns, assim. Porque daí estimularia a mulher mais. Aí o cara assim... And women are complaining about impossible build standards. We have to compete with 10 inch corn dicks. Pois é, né? Só que daí tipo assim... Eu falei... Don't worry, bro. I know a trick. If you don't clean the build-ups magma on your dick for 1 to 5 years... It looks like a corn on your dickhead. But I don't know any trick... To make your dick to 10 inches, though. Coisa horrível. Cara, realmente, velho. O loot tá muito fucking abundante agora, mano. Exatamente. É dico. Você encontra mini 14 constantemente, tá ligado? Você vai usar esse Angled for Grip aí, velho? Eu não sei. Eu só briguei. Se você quiser tanto assim, pegue ele. Acabei de dropar. Por favor. Deixa eu ver o que tem ali, por favor. Seja uma mini ca... É, o cara pula antes. De fracassa miserávelmente. Consegui. E fracassa miseravelmente. História da minha vida e fracassa miseravelmente. É lá... Lá em cima. Eu tô aqui em cima, caralho. Pra esquerda ou pra direita? É... Bem no meio, de preferência. Ahn... Bem perto do meio. Fantástica! A aventura já começou. Ahn... Esse mundo de emoção que você chegou... O que foi, nome? Ô, Dragon Ball! Eu tô aqui, meu filho. E quem procura com... Eu sou iludito. Eu tô aqui, meu filho. Realizações e fantasias. Eu... Ahn... 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 Vamos, amigos! É hora de enrotar! Esferas terríveis. Vamos evitar! Amn... Ahn... 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 Lá aparecem as pirogas cantantes dessa merda, puta que pariu Ah tá, tu vida Então né, vamo pra esse lugar cagadão Cagadation Já vejo Cagada corporeto, vamo, vamo sim Azul? Cara, eu não tenho nem backpatch, tá ligado É que seja, do azul pro verde depois Eu tenho um big black dick, é tudo que eu preciso Minha dick não é grande, tem um problema E também é curto para a esquerda E depois eu tenho um problema É pra foder É, exatamente Assim que chegar a buceta plástica Eu descubro se é um problema ou não É, eu diria consulte seu urologista pra saber Eu já fui, mas tipo, da última vez ele ficou meio Tipo, é, mortificado da situação do meu pau na época Então ele nem olhou o resto, ele só falou Ou você vai cuidar dessa parada aí e tchau E daí depois ele deve ter vomitado Caraca hein O que? Vou dar um merda E até perguntou pro meu pai se eu vou consultar o psiquiatra Caralho hein Foi um bicho Cara, se você encontrou em backpack É, tinha uma nível 1 lá no galbão Legal 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 Tá fora isso que mais eu posso dizer É Na frente Vai Eu sou gay ainda né, mas agora tipo, não tem como Ahn Como que? Cara, gosta de homem é gay, pronto Tá bom Não, não tem problema com ser chamado assim Só que tipo, sei lá Galera, tem um cara aqui atrás Aaaaaaai Fida puta Se chamado o que? Como assim? Arrombado do caralho, nem vi ele Cara, eu to longeão de vocês É um só? Quantos que é? Eu vi um Eu vi um Porra cara, essa merda da puta Vai tomar no meio do puta Puta merda, Vidal, por favor Dê um jeito de dar um stealth pra sair daí Cara, hipfire com SKS não rola Hummm Morreu Hipfire com SKS não rola Eu tava procurando um carro Legal Bem legal isso Olha cara, como eu não consigo ver porra nenhuma nesse negócio Eu ainda não encontrei o carro e vocês dois morreram É... Putz cara Vamos em desespero aqui porque eu nunca tinha visto um mapa com foggy desse jeito Eu também não cara, primeira vez Cara, eu queria colocar uma música agora, mas infelizmente eu não tenho como pausar Acho que eu vou colocar mesmo que dê copyright no negócio, vai Força, eu vou deitar aqui Cara, tudo que eu posso dizer a respeito do urologista simplesmente ter falado pra eu me cobrar de tchau É... Quem disse que ser raised by a single parent isn't harmful? É... É pra foder É... Tá, vou colocar a musiquinha do Silent Hill na live Terror in the depths of the fog, porque é exatamente isso que tá acontecendo no momento Exatamente Cara, pergindo que eu vi os dois retardados mirando Só que eu não pensei Caralho, será que vocês tão vendo voa de repente o rosto começando a bater Ah, que merda Isso aqui dá uma tensão extra pro negócio que eu vou ouvindo, cara Na real Imagino Depois vai na live e só ouve a música que eu deixei de fundo Só pra ficar um pouquinho pior, pra ficar um pouquinho mais paranoico no meio dessa fumaça aqui Cara, isso aí realmente altera o fio do jogo Ainda mais agora que começou a segunda parte da música, que entrou os... Os negócios estilo arpa aqui, daí sim que fica tenso Caralho, é possível que ninguém tenha visto, cara Ninguém viu Ninguém viu Tá agora... Pera aí Pera aí, deixa eu fazer uma coisa aqui Agora sim Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Não, cara Moça Bem que um Sniper nessa FOG também é pra fuder Você não vai ver nada Poxa, antes que esmai-cite Oh, esse tal de Ferry, Peer e Primordial Que tava sempre aí? Sim Eu acho que não, hein Bom, sempre, sempre não, cara Mas, tipo, desde que a gente tinha entrado já existia os dois Mas não tava no mapa Tava Como? Eu nunca li Eu nunca vi isso antes O fato de perceber só Nossa, moto filha da puta Você tem item de cura? Tenho, bastante Deixa eu usar um medkit inteiro, vai Caralho Eu nunca tinha encontrado dois medkits numa partida só Mas eu encontrei dois Agora eu sei que eles não estacam Mas a boa notícia é que é difícil a galera te acertar de dia Pai, essa moto tá me fudendo, hein Ainda bem que eu sou foda, eu sou só uma moto Deixa eu aumentar essa música, vai Já tá tem o suficiente com a música abaixo Agora deixa um pouco mais alto só pra fuder um pouco mais É, cara, não dá um anise esse negócio, cara Não dá, tipo, medo, mas um anise com certeza É uma música bem desconfortável isso aqui de ouvir Primeiro é difícil você sentir com alguma mídia de terror Mas, tipo, anise, desconforto, horror, da hora É até dar pra sentir Cara, é... você já ouviu alguma que te desse, tipo, agonia mesmo? Agonia, agonia, talvez Agonia Talvez Depois eu passo, depois Eu só não posso colocar aqui que eu acho que deve ser copyrighted Essa aqui eu espero que não seja Só espero Ah, ação em crack do... Site Hill 2 As que tem vocal eu sei que é copyrighted, mas as que não tem Ah, Beto, tem que fechar aí, cara Você acha que você me lembra um pouco mais alto, rookie? Não, não, tá de boa Eu tô assumindo que, tipo, um primeiro não tem ninguém Segundo... Segundo isso aqui é... Silent Motherfucking Hills Ah, cara, eu tô sempre mirando mais ou menos de cabeça do maluco Mas, cara, eu não consigo acertar headshot nesse jogo, ele é 70 FPS Eu não sei, cara, eu sempre miro no peito e mato os caras com HS, então... Bizarro Eu acho que é mais pro kick da arma É, o kick da arma é que é meio esquisito aqui Pra mim É, o jeito é mirar no peito que uma hora sobe pra cabeça, tipo, segundo ou terceiro tiro já pega na testa É, como HS não mata na hora, né, ainda sei como é que é Tá, eu tenho munição pra boneca É, não mata na hora, mas dá bastante dano Muito dano Colocar outra, vai Carro Carro? Ah, cara, eu gosto tanto dessas musiquinhas Mesmo assim, elas fodem um pouco O negócio Por que que eu tenho duas cookdraw mag e nenhuma delas equipada e eu tenho a extended cookdraw aqui? Tá ouvindo agora? Agora ouvi De leve, porque eu tô com som meio alto aqui Do resto Mas como eu não planejo me expor também, eu prefiro até que, tipo, se vier aqui, passe reto Sabe aquele negócio de a galera ainda tá em squad e eu tô sozinho? Sim Essa mentalidade Cara, tem tanto AK e tanta bala de 762 Que eu tô pensando em, sinceramente, trocar uma 762, porque eu não tenho munição de 560 Esse avião, né? Pega o silenciador e toca o AK, tá ligado? Esse que eu quero fazer Eu só tô dropando, tipo, geral aqui Não vou mais usar isso aqui também Eu tenho uma caralhada munição de 762, mano O silenciador dessa fogo vai ser muito difícil Mas sabe o que foi uma bosta, cara? O cara me derrubou quando eu já tava atrás do muro É, tipo, deu um lag, tá ligado? Certo Que bosta E daí, tipo, se não fosse por isso, eu ia por onde eu tava vindo Possivelmente Tá por onde? Eu tô pra perto Quer dizer, perto de bastante pra dar pra ouvir É, cara, isso aqui fica mude agora pra esse negócio Agora deve ter parado em algum lugar O que que deve ter parado? O carro O carro Você não ouviu? Não Bem, de uma forma ou de outra tinha um carro na distância Ele deve ter parado Eu imagino que ou ele parou aí na frente Mais ou menos entre você e a Quarry Ou ele pode ter parado Sei lá, nessas casinhas cagadonas em uma distância Tá Tá bom Se você snoper na foggy vai ser difícil, cara Eles verem um snoper na foggy também vai ser difícil Espero Só espero Ih, cara, agora vai ser complicado Tô me andando bostinho ali Deixa eu ver Deixa eu ver os lugares possíveis que tem aqui Deixa eu Pegar uma Casinha aleatória Dos Dos capirotes ali Onde é que eu deixei a moto? Eu tô ouvindo isso Carro Moto Bugue Graças a Deus ele passou reto Eu não lembro onde que eu deixei a moto, cara Aqui Aí Deixa eu colocar outra música, vai Me diga se aparecer alguém, por favor Por favor Quer dizer, se vier alguém de carro eu posso falar Um negócio chamado London Town Que é outro tenso Pronto Cara, vai ficar muito múrio essa parte da live Eu devia separar em outro vídeo, só por causa das musiquinhas Ai, ai, que merda Eu não ouço música que você colocou na live Pode falar isso, porra É, é que eu tava olhando aqui outras coisas e eu passei reto Ai, caralho, tiraram você Vou ficar aqui mesmo, tchau Cadê? Vou por um, tá aí em cima Poderia mais pra direita Direita Poderia mais pra direita Pode levantar, ele não consegue te ver Não, eu prefiro não arriscar porque tem uns caras que é mito Lembra lá do redshot que eu tomei de car? O caro tava longe, ele tava no ônibus certo Esse cara ele não tem como Mas tudo bem Se você ouvir passos daqui perto, você me avisa também, tá? Passos é mais difícil, cara Porque quando eu to aí dentro pessoalmente no espaço Tipo Não rola você colocar a câmera um pouco mais pra cima assim? Tipo Movem mais pra baixo e daí de repente... Cara, é a melhor câmera que eu tenho essa aqui Sério, cara Tipo Ou eu vejo ali em cima ou eu vejo aqui a lateral Não tem como eu olhar tudo bonitinho Tipo A câmera ser jogada mais pra cima assim Pra eu poder ver pela janela Não tem essas É que vocês ficam de pé normalmente aqui O problema é que dá pra ver a cabeça do cara se eu ficar de pé Por isso que eu to Tá? Tô ficando paranoico É, eu não sei que você pode, mas tem uns caras É, eu to ouvindo a ação de traga do Silent Hill 2, cara Você quer que eu fique Fica disso Não, cara Tipo Ele inspira confusão mental esse negócio E agora eu senti o fio da espinha Legal Isso não faz bem Eu normalmente sou bem confido de jogar nesse jogo, cara Mas com esse som aqui Tipo Tá tenso Tá porra Esquece, parou a música Tudo é bom agora Não, o cara tá longe atirando O cara foi pro outro lado Colocar alguma outra coisa só pra ficar pior Ah, vamos deixar pior Ah não, esse aqui é lerginho Alguma coisa um pouco pior pra eu colocar Esse aqui é um pouco pior Não, esse aqui é bem pior Bem pior O verginhozão de mapa fechou Não fechou ainda Agora fechou Fechou em cima de você GG Mas não no centro Eu talvez vou ter que correr no próximo Mas tá valendo Talvez não É improvável, mas talvez não Vai que dá aquela cagada monstra A gente já se escondeu aqui uma vez hoje Pois é, né? E morreu explodido com granada Eu só vi a granada entrando ali Adeus, galera Ou aqui foi o lugar que eu matei os três Não, cara, acho que aqui foi quando a gente ganhou Ajuda o do Completer O Compluter Não, o do Compluter foi mais pra cima, cara Foi lá perto da Priso Não, aqui foi o que veio os três carinhas mesmo Estormando e eu matei os três Nossa, que eu caí E daí, tipo Vocês dois saíram Tipo, começaram a atirar nos caras Não acertaram muito Tipo, eles derrubaram vocês dois Aí eu só saí com a Com a Mini-14 Derrubei os três Aquilo foi louco Aquilo foi muito louco É, realmente Se você sentar o dedo Você mata o cara Nota, eu mirei Todas vezes no peito Só sentei dedo Cara, muito tenso isso aqui Um musiquinha de jogo terror Um mapa que tá todo Fogado E outra coisa Tipo, isso aqui ia ser uma Uma feature que, tipo Acontece, tipo De vez em quando no mapa E que, tipo Diminui de intensidade Mas ele tá forte Tipo, a caralho Tem intensidade já É um pouco Mas, tipo Ainda, tipo O geralzão dele Tá, tá hard Mas no começo Não dava pra ver Uma coisa de 30 metros Agora já dá pra ver As árvores lá atrás Só que Você tá querendo dizer Que se fosse infinito Eventualmente Ficar o mapa normal É Vai diminuindo lentamente O negócio Eu sei que os caras Vão atrás da árvore Eu não quero dar posição aqui Eu simplesmente Não quero dar posição Por favor Não queiram vir aqui Os caras estão se matando Aí em cima mesmo Não, os caras estão se matando Lá up hill Eles não sabem que eu tô aqui Ninguém sabe que eu tô aqui Ainda mais que a moto deve ter A moto caiu Ninguém tá vendo Esse que é bom de vídeo moto Ah, não fode Porra Passo reto Passo reto Fode, porra Vai embora Me deixa aqui Eu tô tranquilo Eu não tô enchendo saco de ninguém Só vai Não, na real Nem quero tretar Por favor, vaze Só porque eu falei Por favor, vaze Esse é um Sério, eu me sinto violado Sendo atacado aqui Esse lugar aqui é meu recanto Deixa eu aqui Não, na real Por favor Por favorzinho Não faz isso comigo Morreu direto Isso foi repulado E ainda que eu pedi com educação, né O filho da puta Olha que o cara ainda tá aí Agora eu vou colocar uma música Tipo hardcore aqui De evil De tenso Evil Evil Cara, sabe aquela Black Fairy Que é tipo A coisa mais disturbing Eu sei Só que eu tenho a moto ali do lado Então eu não tô nem me preocupando Ah, tá assim Ah, tá beleza Né, tipo Eu vim de moto aqui Então GG Como que você matou o cara? AK Licenciado Cara, eu não sei Acho que você mata bem mais fácil Nesse jogo aqui É que eu miro no peito O negócio sobe pra cabeça Ainda bem que eu tô deitado aqui Ninguém me viu Plone-blocked não Agora não, velho Pegar a panela do cara também, vai Ah, nem tem Isso aqui, foda-se Essa munição Foda-se Faltam quantos segundos? Dez Moto Levanta, filha da puta Cara, só me deseja de sorte Que eu Boa sorte Isso não é sorte Peter, porra Tudo isso, porra Peter, porra Me matar Que merda É, galera, a gente lutou bastante Ah, cara Porra não é um palavrão em inglês Então eles não vão banir Então eles não vão banir Merda Eu sei disso E palavrões até em espanhol vai Só que porra é português Então cago Imagino o cara reporta o cara Porque tipo em árabe Se tiver escrito Se tiver escrito Tipo culo Os cara ainda tira Mas Porra eu sei que Não Não vão tirar Eles querem jogar É First person Pode ser Cês tão louco Cês tão louco, cara Já são quase duas da manhã É Mas vamos lá, porra Tá valendo Só o Vidal Só o bode Vou colocar O que? Vai querer fazer de saideira então? Não sei se você tá cansadinho Eu nem por tá cansadinho Tipo Caralho O Juanitos teria que fazer um S De quatro mil palavras E você está se sentindo culpado com isso Logo você quer parar o negócio mesmo Que ele não vai fazer nada Logo depois da partida Tipo isso Eu ia fazer tipo nada Depois da partida Eu ia acabar Me forçando a dormir É Só que com os meus relatórios Cê tá de boa Né? Tipo os relatórios Que eu tenho de fazer aí De É que assim Em outras partes Demoram tipo quatro horas De pesquisa Tranquilo Cara Você não fez S de quatro mil palavras Em Ou fez Tchau Mas Você estava fazendo S De quatro mil palavras Sobre o que? É como eu disse Cara Biografia é do rico Bem A gente tem que tipo Mas Biografia é fácil Velho O nosso negócio Ele é Assim Tem que seguir Toda uma estrutura Que tem que Apise Pessoas que dão Tipo Aula para universitários Tá ligado? Cê Tem que fazer um curso Preparatório Para poder Ficar na universidade Cê já fez um trabalho De conclusão de curso? Cara Era tipo isso XTDS é como um trabalho De conclusão de curso Seguindo normas da BNT? Sim Todo espaço de pesquisa Fotos Documentação Conclusões Documentação É Pesquisa De caso de estudo Sim Case study Legal Divertido É uma bosta Bom Pelo menos Vocês não tiveram Que fazer um projeto De hardware Com isso Quer ir para a mansão Mundo? Cara É prisão Ou mansão? É nenhum dos dois É ruins Nenhum dos dois Eu saí já Eu saí já Azul Prisão 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 Eu tô indo Prisão Velho Triguinho Pra cá Tá Eu chego Aí Eventualmente Eu chego Nas casinhas Cagadas Agora Já marquei Que eu vou Ali Eu vou Ali Vale 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 Eu posso Amer Eu espero Eu posso Amer Eu espero Que a minha garganta Esteja boa Amanhã Porque olha É Dois caras Vindo para a prisão Pô Prisaca De Tô caindo Na prisão Como foi Isso que vira O Pum Dois caras Aqui já Merda Será que eu vou Para a mansão? Deixar o Ronito Sozinho Na prisão Sozinho Tem um caro Vá dentro Com frio Ronito Não é melhor Você sair Daí Vazado É Eu tô Tira em mim Já mando Tô indo Para a mansão Meu Deus O cara é muito ruim de tiro Nossa o cara é muito ruim de tiro Caralho Olha Esse foi nocalf Alguém faleceu O cara é muito ruim de tiro Ele tá ainda te tirando em você? Não Não? É suficientemente bom de tiro Um cara lá Ele errou um monte de tiro Pô tá falando Eu inteiro Ele errou um monte de tiro Ah agora tá acertou Você Agora me afedou Cara ainda dava para Diver course Dá 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 Eu tô em co Putz Quase Probre Cara Que que eu posso dizer É Não merda É Pois é Vou ali Se nem me o tempo Pô tá melhor aqui Do que no No South America Putz cara Falando em deu merda É Que eu posso dizer E aquele cara lá Que eu pedi Deu cada bench Pra ele ir embora E ele encher no saco Ele mereceu Aquele insta kill Foda Não foi bem insta kill Mas Ah foi Cara tipo O segundo tiro matou ele É o cara Deve estar com vida baixa Já Ah não Nem a pau O HS Como que você sabe Não apareceu Red shot Red shot Ou o segundo Foi Foi body shot Primeiro HS Foi um dos dois Porque o segundo Tiro já matou Só tinha eu Atirando naquele pelego Tem ninguém na mansão? Tem não Eu tô sozinho aqui Ah legal Tô indo aí Tem não Tem zero Andei, governa Porra, dry stream O que é isso? Foda os nãs? Tá bicho do Tô amigão. Porra de arma é essa? Ah, é o AKM. Cof cof. Pum pum. Ski de... Caralho, contiro mescara. Ska baraba do biebrrrnndirindo. A mskiat me. Ski bilibirnndirindo. Andirindo. Ski bilibirnndirindo. Andirindo. Você pode parar agora, FUNK! Finalmente, after a long fucking time, eu encontrei a porra da Skyrims. Então, galera, onde é que você tá? Ah, você tá aqui do lado. Ah, eu tô quase lá. É, ainda não veio ninguém aqui, não é, pessoal? Já consegui um extended aqui, legal. FUNK! FUNK! Se não me engano, eu tô com... Não, deixa eu ver, Deus. FUNK! Eu queria de mag pro... Pra mini. Eu tava com sono já, mas foda-se. A única coisa que eu tenho é sono. É, tipo, foi... Ah, eu ia me forçar do milhão, já tava com sono, na real. Mas foda-se. Ah, o cara sabe que eu acho bem legal. O quê? Tipo, o único feriadão extendido que o cara ia ter com, ainda, relativamente pouca coisa pra fazer... O cara fica morto de gripe. Daí, o resto do... Do tempo aí, o outro fim de semana, ele também tá fudido de gripe. Daí, o negócio só vai melhorar quando tiver, tipo, já semana de prova. Isso é um tesão. É, daquele jeito, né? Enquanto você tem tempo pra se preparar, você não vai conseguir, porque você vai estar altamente fudido. Daí, quando... Quando for a hora disso, você não vai ter desculpa, porque daí você finalmente ficou bem. Que merda. É, fã. Gosto pra caralho. Ah, dropar esse... Sacacetado de munição aqui. Mas, sem sacanagem. Depois que eu li sobre as caressas e tal... Cara, essa arma aí parece... Toda hora. Ah, só não... Só não fica falando aí pro... Pro pai disso. Pro familiares, quando você quiser desviar de uma conversa pra outra coisa. Porque isso aí é... Altamente... Estranho. Creep, eu diria. É. Eu vou trancar a porta hoje à noite. Eu também trocaria, viu? Eu também trocaria. Ah, cara. Ao invés de falar... Tipo, então né. Eu peguei... Eu comprei uma rola de 15 cm. De plástico. É... Não, né. Só... Começa a falar sobre a SKS. Bom, é... Ainda que na rola você foi sincero, né? É... É que assim... Na realidade não foi bem a rola. Porque a rola eu já tinha fazia tanto. Sim, eu tô falando. Pelo menos na vez da rola você foi sincero. Dessa vez aí... Dos... 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 Dos negócios aí. Começa a falar sobre a SKS. É... Em vez de falar... Ah, não. Dessa vez eu comprei uma bolsa de plástico. Não. O cara vai lá e fala de SKS... Puta, mano. O modelo chinês, o modelo russo, o modelo atual... A quantia de balas que carrega... A utilização dele no... Na linha de freite da batalha do Vietnã... E depois que foi trocado pela AK... É... Por causa que ela tem umas vantagens mecânicas... Type 56. Também conseguiu uma SKS. De madeira. Chinês. Zoadão. Mas aquele lá... Mas catman foi bem esquisito mesmo. No que? Mas aquele lá do Amas Catman foi bem esquisito mesmo. Eu concordo. Eu tava falando que aquele lá foi esquisito. Amas Catman! Amas Catman! Aí você procura SKS e daí tipo... Acho que não era esses SKS não, mas... O legal mesmo é a Bela da Fera. Como você pode me agradar? Eu sou um freak! Eu sou um assalto! Vai aparecer ela... Nossa! Pois é! Gente, você tá aí, Aurélio? Eu tô aqui sim, senhor! Então, deve ter... Se eu não me engano... Uma AK? Ah, eu já tenho AK! Mas eu tenho emissão! Eita! Cara, eu tenho AK e tipo... 60 bases de sobra aqui. Só que daí eu tenho um... Eu tenho a Mini 14 aqui com 270 na sobra. Nossa! Não vai faltar munição! Não vai! Good! Tipo, nem se eu fico muito ruim de tiro agora, por algum motivo. Vai... Vai sobrar, cara. Com esse dano de munição, cara, dá pra matar todo mundo que tá no servidor no momento. A galera só vai morrendo. Se for close range igual eu fiz com aqueles 3 cara que eu acertei todos os tiros, cara, com certeza eu mato geral. Bum, bum! Não, não fala pum pum, senão eu atiro. Por quê? Porque pum pum... Tem um VSS aí no banheiro, se quiser. É, nossa, né. Realmente eu amo que... A sua arma é boa. Eu vou trocar. Pega aí as suas balas de AK que eu tô tranquilo aqui. Antes eu tiro lá atrás da gente, da mansão. A galera tá batalhando pra poder chegar na mansão, entendeu? The Battleford chegar na mansão. Cara, se todo lugar se fechasse na porra da água... Eu queria que isso fosse possível, mas pelo jeito não é. Eu também queria que fosse. Filha da hora demais. O algoritmo foi feito pra fechar em terra. Assim como não cai a artilharia na água. Que graça ter. Puta cara, ia ser mó legal, né. Tipo, bluf, bluf, bluf. Aquelas bombas caindo no meio da água. Aí o cara tá lá nadando e eles explodem em mil pedaços. Não sei qual que é um jogo que merecia um remake. Qual? Fear. Original. Pois é, né. Mereci. Mereci. Se conseguisse fazer um remake total daqueles negócios mantendo aquele desmembramento louco que os cara tinha. Essa é uma beleza, cara. Tinha mais munição de 7x2 que eu tinha esquecido aqui. Carro. A distância. Estou ficando aqui com você. Estou ficando aqui com você. Eu ouvi também. Foi embora pelo jeito. Não vim pra cá não. Parei de ouvir. Também. Ok. Vamos ver onde é que fecha agora. Fechou pra gente. Fechou pra gente? GG. Ih, agora tá vindo pra cá. Outro carro. Aparece. Agora tem um carro vindo pra cá. Eu vi só uma fumaça. Você tem alguma mira um pouco mais forte aí? Não tenho. Tô vendo o cara descendo. Nossa, eu tenho 2x. Só tô mirando pra eles. Kill. Parabéns. Parabéns. Agora a gente tem um loser a menos pra enfrentar. Cara, com essas armas sem automática eu jogo muito bem. Agora com outras armas automática eu tô com mais dificuldade, cara. Por alguma razão. Eu tô indo bem com a maioria. O kick é esquisito, cara. Nesse jogo. É bem esquisito mesmo o kick. É que tô meio mirando o peito. Na hora que você vai atirar você tem que puxar um pouco pra baixo. Pelo jeito. É isso que eu faço normalmente. Sempre os cara morrem rapidão quando eu faço isso. Tipo, semi-alto você deixa. Mas tipo, full-alto você dá uma puxada quando você segura o dedo. Aí fica tudo de boa. E com a maioria dos jogos você não tem que puxar muito. Isso aqui você tem que dar uma puxada tipo, filha da puta pra baixo. Que tipo de coisa que você faz e nem percebe, sabe? Eu tô vendo mesmo um cara ali. Tava sim. Era um cara. É lá no outro conjunto de casas que tá lá na puta que pariu pra frente. Ali no norte. Já tavam vendo tiro lá. É, eu dei dois tiros em direção ao cara que tava atrás do Marvel. Não sei se pegou. Duvido, inclusive. Não matou. Não, tipo, matar eu sei que não matou. Mas tipo, acho que nem pegou. Pum pum. Escrevido. Não sei cara, tô pensando em parar depois dessa. Eu também vou parar depois dessa. Primeiro que, senão meu segundo de som não fica fodido e... Tô cansadão. Eu acho que nem vou abrir esse jogo amanhã só por... Só por desencargo mesmo, pra dar um... Um wind down aí na battle fatigue desse negócio pra não cansar muito. Se lançasse tipo um mapa novo daí até que vai, mas no momento assim não rola. Vai ficar aquela história do Everydays is the same. Entendo. Será que o outro aqui? Também é conhecido como a coisa mais depressiva do... Eu tô sim, mas eu não entendo depois. Cara, esse é o louco, cara. Acho que você deveria... Acho que o primeiro ia sair vazando mesmo. Eu tô fazendo. Ah não, mas nem por isso. Só que tipo... Nossa, tô vendo o canal, não sei se não tem nem como acertar ele aqui. Sem mira. Bom, ainda bem que vai fazendo. Falando isso eu tava fazendo as trilhas da placa quando a gente tava mais cedo aí. Hoje de tarde. É por isso que tinha os momentos que eu tava paradão. Aí amanhã eu vou... Vou ver se eu faço as furações da placa. Se pá furação, já fazer tipo daí a trilha na caneta. Depois de... Depois de furar. E daí... Se pá ou já corro também a porra da placa. Ela tá com os ácidos. Quero ver se dá pra fazer toda manhã. Vamos ver se rola, né? É, dá pra ver que os tiros tão se aproximando. Pois é. Lembre-se que tinha neguinho lá atrás já, tipo, correndo pra cá. Back dentro, sabe? Então tipo... Tem que ficar esperto se os negros não entram aqui e a gente não percebe. Homem, mas já morreu uns 10 desde que eu matei aquele outro negro. 9 na real. Ah, nossa. Agora já morreu uns 3 outros. Então tipo, fuck. Fukio, Fiuk. É o Fiuk? É o Fukio? Isso aí. Esse cara aqui. Ninguém mais sabe quem que é essa porra. Fiuk. O que o Fiuk era, cara? Nem lembro mais. Devia ser gay start. Aí você vai ver que o cara era o contente. Porra. O... Esses caras aí... Caralho. O cara era o contente. Aí eu digo que o cara falhou na vida duas vezes. Pô. Cara, puta merda. Como é que a gente vai fazer pra ele chegar dentro do circo? Cara, tipo... Pernas. Sabe, pernas. Tá, então vamos. Tipo, agora. A gente não tem outro meio de locomoção, né? Não, não tem. Nós aqui é tudo gorila mesmo. Como eu sei que não vou tretar com ninguém desse jeito, cara... Ah, não tem panela. Pra correr mais rápido. O cara é daquele, né? O cara jogou tanto o CS... Que pra chegar mais rápido nos lugares correndo, Ele vai com uma faca na mão. Acho que eu vi... O Andy na distância. Mas parou. Parou não, né? Mas... Ô caralho, tem um bug ali na frente. Nós estamos salvos. Só que daí também, tipo... A gente já tá próximo de onde que ele... Não, onde você marcou é um pouquinho mais longe. Merda. É... Ali onde... Ali onde tá é onde eu marquei. Só tira o seu marcador aí pra não... Não ficar confuso. Pronto. Se você botar dentro ali é uma casa de madeira. Puta, daí ia ser pra foder. Entra aí, João. Tenho medo. Mas vai, shift. Tenho medo. Também. Esquibirapupum. É uma casa de madeira. É uma casa de madeira. Esquerda, 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 esquerda. Porque tem esquerda, porra. Porque tem uma casa de concreto aqui na esquerda. Aí, ó. É só por isso. Cara, é melhor eu não ir pra caixa, senão a gente morre. Como eu sei que essas caixas é um belo jeito de você morrer de uma maneira horrível. Ainda mais com um campo aberto ali. Porque... Eu não arrisco. Mas que cacete. O foda é que agora vai ser food. Carro. É só ficar parado aqui. Belo óculos que você tá usando, madame. Ah, que bosta. Só espera que não entre ninguém aqui. Limpa a minha tela do cuspe aqui, vai. GG é nóis. O torcido tão forte foi pra cuspe na tela. Já vi que cê deu ali atrás. Os cara tá indo se matar na caixa? É isso mesmo? É. Isso aí. Desenvolve uns tiros daqui a pouco. Puta merda, eu viro que a gente tá aqui dentro. Os cara não atirei. Vamos de mim? Corre, corre, corre! Morrela. O que é que? Ah, tinha outro cara logo atrás, legal. Tipo, não, eu olhei atrás, eu dei a volta, o cara não atirou em mim, apareceu outro atrás. Sou. Ih, deu um azar. Nossa, cara, deu um azar da bosta agora. Como é que eles viram que a gente tava ali? Ah, carro. Eles já sumiram que a gente tava ali. Ah, que bosta, viu? Não já era, então. GG por hoje. GG por hoje, valeu. Valeu, falows, e isso aqui é o PugB de noite. Até mais. Valeu, falows.